A presidência solicita que a deputada e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada, solicita sua subscrição e determina a anexação das notas taquigráficas da reunião anterior. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a, em audiência de convidados, apresentar a proposta de trabalho da comissão à força-tarefa responsável pela investigação do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadim, em 25 de janeiro de 2019. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião... Não, mentira, passa ainda não, tá? Eu vou, então, começar primeiramente agradecendo a presença dos ilustres convidados. muito importante a participação de vocês nessa primeira reunião. Esta, por ser uma reunião feita com o convite expedido às pressas, por conta da primeira reunião nossa de aprovação de requerimentos ter ocorrido apenas na última terça-feira, final de tarde já, nós tivemos praticamente 24 horas para a expedição de convites e confirmação de presença. Então, aqueles que puderam se fazer presentes às entidades, aos órgãos que vieram aqui hoje, muito obrigado pela participação. E o que nós queremos, o objetivo principal, todos os deputados terão oportunidade de falar, mas esta presidência quer, num primeiro momento, deixar claro, isso tem sido conversado entre todos nós membros efetivos e suplentes desta comissão, que o intuito desta comissão parlamentar de inquérito é de colaborar com a força-tarefa, com os órgãos que já estão participando das investigações, para juntos, sem ultrapassar os nossos limites de competência, sem querer atrapalhar as investigações e os inquéritos já em andamento, queremos também apurarmos as irregularidades, apurarmos as causas do rompimento da barragem, apurarmos a culpa, se houve culpa, e depois, obviamente, também sugerir dos órgãos competentes também a punibilidade daqueles culpados, comprovadamente culpados, por conta deste imenso, trágico crime cometido no município de Brumadinho, enfim, a ideia desta comissão parlamentar de inquérito é cumprir o seu papel, mas sem concorrer com a força-tarefa, muito pelo contrário, é participar conjuntamente, para que juntos possamos atingir aquilo que é o desejo da sociedade, eu diria até, não só mineira, não só brasileira, mas eu acho que mundial, por conta do fato ocorrido ter tomado uma proporção mundial. Então, eu vou começar passando a palavra ao deputado André Quintão, que é o relator desta comissão, para que ele faça, em primeiro lugar aqui, faça a colocação do nosso cronograma da comissão, obviamente é uma minuta, porque a cada reunião isto poderá e deverá ser alterado. Então, eu passo a palavra ao deputado André Quintão para as suas considerações, depois passarei ao vice-presidente, deputado Sargento Rodrigues, e aos demais membros efetivos, em seguida aos suplentes, e depois para ouvirmos os convidados. Muito obrigado a todos, bom dia e um bom trabalho. Deputado André Quintão com a palavra. Bom dia a todas, bom dia a todos. Pessoa do presidente da CPI, deputado Gustavo, cumprimentar os demais parlamentares. Queria também agradecer e cumprimentar os convidados para essa primeira reunião, parabenizá-los já pelas atividades e iniciativas em curso, nessa imensa tragédia que mobilizou, indignou e sensibilizou, como disse o deputado Gustavo, não só Minas Gerais, mas o Brasil e o mundo. E aqui apresentar, até para que fique claro, nós estamos prezando muito pela publicidade, transparência e clareza dos objetivos e da metodologia adotada na Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, para que todos compreendam, como disse o deputado presidente, hoje é um contato de apresentação, e não de aprofundamento, obviamente, do nosso cronograma prévio de trabalho. E esse cronograma, ele exatamente se inicia pelo nivelamento e alinhamento de informações com aquelas instituições e órgãos que, desde o primeiro momento, já estavam em Brumadinho. Então, isso é muito importante. Muitos de nós acompanhou, alguns com presença local, outras audiências públicas já foram realizadas aqui na Assembleia, mas, enquanto CPI instalada, formalmente, hoje, é o primeiro contato com essas instituições e um cronograma que está sendo apresentado, obviamente, contando com a aquiescência e colaboração de todos. Então, nós dividimos o nosso trabalho em três momentos, obviamente, que se interligam. O primeiro momento é o que nós estamos chamando de coleta, conhecimento de dados e informações relacionadas ao fato investigado. Acho que isso é muito importante. E, nesse sentido, nós estabelecemos um cronograma, onde iniciaremos, no próximo dia 25 de março, as nossas reuniões sempre ordinárias às quintas e extraordinárias à segunda-feira. No dia 25 de março, com a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Militar, Defesa Civil e Polícia Federal. No dia 28 de março, os Ministérios Públicos, Estadual e Federal. No dia 1º de abril, com o Ministério Público do Trabalho, auditores do trabalho, no caso do trabalho antigo, Ministério do Trabalho, todas as instituições, a Defensoria, o Ministério Público do Trabalho, as delegacias, o mundo do trabalho, do ponto de vista das instituições. No dia 4 de abril, com as testemunhas do rompimento, com o Sindicato dos Trabalhadores da Vale, com os vários sindicatos que se vazem presente na atividade, direta ou indireta, minerária, sediados ou representados em Brumadinho. No dia 8, nós dedicaríamos o dia à visita em loco, inclusive, a comunidades atingidas em Brumadinho, com a realização de uma audiência pública, ouvindo prefeito, vereadores da região e de Brumadinho, o movimento Somos Todos Brumadinho, movimentos atingidos por barragem, movimento Águas e Serras de Casa Branca, representantes do Fundo Social Ambiental Casa, representantes do movimento Gandarela, ou seja, todas aquelas representações da sociedade civil vinculadas principalmente à região e ao município de Brumadinho. Com essa primeira etapa, nós teríamos condição exatamente de ter um conhecimento já aprofundado, seja das investigações em curso, seja a partir da experiência vivida daquelas pessoas e entidades que estão e estiveram em Brumadinho até hoje. Essa fase também será complementada com a requisição de documentos, inclusive, com todos os cuidados, o deputado Gustavo, inclusive, depois pode mencionar, todos os cuidados que já são previstos por lei, inclusive no funcionamento da CPI, de forma a garantir o sigilo, de forma a não prejudicar nenhuma investigação em curso. Então, a coleta de informações iniciais seria complementada e subsidiada com as informações, algumas já requisitadas por requerimento aprovado na última reunião. A segunda etapa, aí sim, nós já agendaríamos representantes e aí a condição de investigado ou testemunha, a partir também da nossa análise preliminar, exatamente desses dados já coletados. Aí dos representantes diretamente envolvidos, seja do sistema público de meio ambiente e desenvolvimento, das auditorias contratadas, da Vale, da Agência Nacional de Mineração e outros, que, por ventura, no desenrolar dos trabalhos, possam ser sugeridos e ou formada a nossa opinião a partir também desse alinhamento e nivelamento. E uma última etapa muito importante, que são as medidas e providências de reparação. Nós temos modelos de reparação que não funcionaram, que funcionaram pouco ou que funcionaram melhor. Nós sabemos o drama humano, social, econômico e humanitário de centenas de pessoas e famílias. Algumas perdas não existem, reparem, infelizmente, as humanas. Mas essa preocupação nossa, muitas vezes no Brasil, fatos ocorrem e depois caem no esquecimento. As famílias continuam, os órfãos, em grande número, continuam, as pessoas que vivem e têm sua atividade econômica prejudicada continuam e, muitas vezes, a estes, os holofotes se arrefecem, não são os mesmos. Então, a intenção da CPI é, de fato, contribuir. Acho que todos nós vamos trabalhar juntos para que não pare nenhum tipo de impunidade, para que a Assembleia possa recolher subsídios, quem sabe até para avançar além do campo legislativo. Já avançamos neste ano com a aprovação do projeto das barragens e também com as medidas de reparação. O deputado Gustavo, eu encerro, mencionou, é uma CPI que tem um foco muito específico na questão de Brumadinho. Estaremos abertos a qualquer outra colocação, conexa, para também integrar com os trabalhos das demais comissões permanentes da Assembleia. A gente sabe que essa questão das barragens em Minas, ela hoje ganha contornos e ares quase que de temor em várias regiões e de denúncias. Então, a CPI, obviamente, será naturalmente um canal também de coleta dessas angústias e temores e com muita sabedoria nós trabalharemos aquilo diretamente relacionado a Brumadinho e em conjunto com outras comissões permanentes da Casa, em relação a outras situações que estão também mobilizando comunidades e municípios em Minas Gerais. Então, agradeço a presença de todos. O nosso trabalho é um trabalho muito esperado por toda a sociedade. E eu tenho certeza que faremos a nossa parte, é o espírito da deputada e de todos os deputados que integram a CPI e também deste relator, contando com o inestimável trabalho competente técnico da Assembleia Legislativa, dos seus servidores e colaboradores. Então, é essa a minha palavra, reitero aqui o agradecimento a todos vocês e devolvo para o deputado Gustavo, a presidência, a vossa excelência. Deputado André, muito obrigado. Então, agradecendo a vossa excelência por ter apresentado aqui o nosso cronograma, iniciar uma minuta de cronograma da CPI da barragem de Brumadinho. Eu passo agora a palavra ao deputado Sargento Rodrigues, como vice-presidente desta comissão. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a presença dos nossos convidados. Acho que já foi feita aqui uma explanação pelo presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o deputado Gustavo Aladares, e em seguida o nosso relator, o deputado André Quintão, trouxe aqui as primeiras diretrizes que nós entendemos ser prioridade neste momento. Mas, na verdade, presidente, demais colegas deputados e deputada, nossa grande preocupação é que a gente tem acompanhado, desde o dia 25 de janeiro, os bombeiros vêm fazendo um trabalho incansavelmente, com apoio da Polícia Militar, com a Polícia Civil, SEDEC, Polícia Civil, na identificação. Eu tomei a iniciativa, enquanto presidente da Comissão de Segurança Pública, aqui da Assembleia, de já realizar duas audiências públicas buscando informações preliminares para trazer para a própria Comissão Parlamentar de Inquérito, que a gente já tinha conhecimento que seria instalada, mas a contribuição dos senhores é de fundamental importância. O próprio presidente disse que o grande objetivo dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito não é de concorrência à força-tarefa que está sendo realizada, mas sim de somar esforços para que a gente consiga dar uma resposta ao conjunto de toda a sociedade. Nós temos aí, pelo menos é o que tem anunciado, ontem nós já até, inclusive, requisitamos da Polícia Civil, de forma mais imediata possível, a relação completa de todos os nomes com as suas descrições de quantas vítimas fatais e quantos estão desaparecidos, mas nós podemos já ter a informação que nós temos mais de 300 vítimas fatais. Por mais que a gente queira ter uma esperança, o trabalho hoje que o Corpo de Bombeiros vem realizando é um trabalho, na verdade, de localização de corpos ainda que estão debaixo da lama. Eu vejo como o primeiro signatário, aquele, o deputado que deu início à coleta de assinaturas para a criação da CPI, uma grande responsabilidade de todos os órgãos e poderes que estão envolvidos, da Polícia Militar, do Bombeiro, da Polícia Civil, do Ministério Público Federal do Trabalho, do Ministério Público Federal, da Polícia Civil, que fez, que tem feito um trabalho brilhante na identificação e também no andar das investigações, dos delegados da Polícia Federal que vêm fazendo esse trabalho, da promotoria, da própria defensoria pública, ou seja, nós temos muitos órgãos e poderes envolvidos. Eu acho que, nesse momento, é o momento da gente convergir todos os nossos esforços, toda a nossa capacidade de trabalho para que a gente dê uma resposta ao conjunto da sociedade. Quando iniciei a coleta das assinaturas, a minha grande preocupação era, primeiro, responder os familiares das vítimas que estão lá aguardando a resposta. São 18 municípios atingidos na bacia do Paropeba. Quando a gente fala da tragédia da Vale, que ocorreu no Córrego do Feijão, em Brumadinho, nós não podemos perder de vista que todo o seu entorno, todo o seu entorno foi atingido. Na audiência em que nós ouvimos aqui os representantes da Polícia Civil, peritos, médicos de giz, delegados, Instituto de Edificação, nós trouxemos aqui o prefeito de Mário Campos, o senhor Juninho, onde ele trouxe aqui que só, apenas em Mário Campos, são 20 vítimas fatais. Então, atingiu, deputado Inácio Franco, atingiu a toda aquela bacia, eu diria o conjunto de municípios. Mas os estragos são incalculáveis por todos nós. Nós não conseguiremos, e não conseguimos até agora, e estamos longe de conseguir compreender a dimensão de todo o estrago. Eu estava ontem no Juizado Especial Criminal, participando de uma audiência de conciliação, e encontrando com um advogado, e ele comentando comigo, deputado, o senhor já pesquisou, e aí é óbvio que não sou afeta a essa área, sou advogado, sou da área de comunicação, minha especialização é na área de segurança pública, então passei longe do tema que ele colocou, onde ele traz, fora deputado, o senhor sabe quanto tempo levou para que se constituísse o Rio Amazônia, que é o maior rio que nós temos? E aí uma pesquisa breve, ela faz uma pesquisa, são 9 milhões de anos. E os estragos ambientais que foram feitos no Rio Paraopeba, nós vamos atravessar diversas, diversas gerações, sem que haja uma recuperação. Porque esses rejeitos de minério, quando chega no leito do rio, ele vai devastando toda a fauna, toda a flora ali, aquática, e que a gente não tem ideia do tamanho do estrago, quanto tempo vai levar para que isso seja recuperado. Então, eu estou apenas trazendo aqui um detalhe ambiental. Então, nós teremos aí, eu disse na outra reunião, a questão da própria memória das famílias. Um simples objeto pessoal que estava dentro de um barracão, ou de uma casa que era do avô do tataravô, que foi levado, que foi devastado. Então, tudo isso tem um componente muito forte. Então, diante da gravidade, diante dessa devastação de mais de 300 vidas humanas, de memória, de estrago ambiental, eu peço aos senhores que estão envolvidos diretamente na investigação, diretamente, para que a gente consiga trocar as informações, ter essas informações para somar esforço e chegar, sim, aos responsáveis. Porque não adianta a gente cortar, ser muito polido, ou ter muito tato para tratar de uma matéria, que todos nós sabemos que, no mínimo, já ocorreu um dolo eventual da direção da Vale. Eu estou tratando esse sistema como a tragédia da Vale, a tragédia criminosa da Vale. Não há como retirar a responsabilidade da direção, e principalmente da direção maior. Eu não estou falando do nível intermediário ou nível da base de funcionários da empresa. Alguém precisa ser responsabilizado o mais breve possível. É óbvio, dentro do devido processo legal, com o conjunto probatório de laudos, de tudo aquilo que a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Ministério Público Federal, o Estadual, estão conseguindo juntar. Mas eu entendo, nós temos que chegar aos responsáveis o mais breve possível. O cidadão, a população e, principalmente, as famílias atingidas, esperam a resposta, eu diria, contundente das autoridades aqui em Minas Gerais. E é nesse sentido que eu quero dar a minha contribuição. E fazendo um apelo à Polícia Civil, um apelo à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público Estadual, que trabalhem incansavelmente e compartilhem essas provas e laudos, porque a doutora Marta Larcha, na primeira audiência da Comissão de Segurança Pública, trouxe informações claras, objetivas, que a Vale tinha estudo de impacto de risco, de qual seria o cálculo que iria ser gasto, em termos de gasto com dinheiro para indenização dos estragos de vítimas, de patrimônio, de ambiente, de dano ambiental. Ou seja, ela sabia de tudo, ela tinha toda a noção, mas preferiu continuar a tocar o empreendimento da mina do feijão, sabendo de toda a responsabilidade e do risco, porque a barragem já era conhecida pela sua direção como alto potencial de risco. Então, é nesse sentido que eu chamo a atenção das autoridades. Vamos trabalhar incansavelmente para que essas pessoas sejam responsabilizadas. Quando isso acontece, deputado Inácio Franco, deputado Valadasio, conversando com esse advogado ontem, falou, deputado, o senhor já percebeu como é que funciona isso lá nos Estados Unidos? Pega a situação, o exemplo daqueles 5 bilhões de barris de petróleo no Golfo do México. A condenação foi trilionária, aliás, bilionária em dólares aos responsáveis. E o Brasil precisa adotar. Tem que haver uma sentença exemplar e pedagógica, mas, para isso, nós precisamos de inquéritos e processos muito bem elaborados, muito bem feitos, para que a gente possa, inclusive, cobrar essa resposta do Poder Judiciário. E é nesse sentido, presidente, demais colegas deputados, relatou, é que nós precisamos dar a nossa contribuição. Desculpa, presidente, se eu delonguei na minha fala, mas a gente precisava externar essa preocupação. Eu agradeço a vossa excelência. Como sendo a primeira reunião de trabalho, acho que nós todos vamos nos adequando à medida que a CPI for caminhando. Eu vou passar a palavra agora à deputada também membro efetiva desta comissão, deputada Beatriz Serqueira, para as suas considerações. Bom dia, bom dia a todos os convidados, bom dia a todos os demais parlamentares, à imprensa que acompanha os trabalhos da nossa comissão parlamentar de inquérito. De todo o processo que a CPI terá, a tarefa de averiguar, de identificar, de investigar, eu trago uma preocupação muito concreta em relação às consequências do rompimento da barragem do crime da Vale. Eu acompanhei o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em 2015, e, ao acompanhar, fui vendo as consequências da atuação da mineradora após o rompimento. Quanto mais tempo se tem do rompimento do crime, mais a mineradora tenta estabelecer um processo de controle do processo, de controle das pessoas, de controle dos direitos que precisam ser reconhecidos, dos processos em síntese. Ela controla, porque é fundamental para ela continuar explorando as nossas terras, da mesma forma predatória, da mesma forma criminosa, diminuindo, portanto, a comoção e o impacto da opinião pública em relação à sua atuação. Foi por isso que, na nossa primeira reunião, eu apresentei um requerimento que envolvia o rompimento de barragens, vazamento de rejeitos, rompimento de minerodutos, que aconteceram em outras regiões do Estado desde 2001. Porque existe um modo de operação clássico dessas mineradoras, incluindo a Iavale, que, com certeza, nós identificaremos em Brumadinho, com o rompimento da barragem, em Córrego do Feijão, e as suas consequências. Há um processo, então, que ele é um padrão. A nossa tarefa nessa CPI de investigação, de apuração, é romper este padrão. Se essa CPI não conseguir fazer isso, nós teremos falhado como poder público, como poder legislativo, e acho que a nossa falha se estenderá a todos os órgãos que têm algum compromisso com a dignidade humana, com direitos humanos e com a preservação da vida. Então, é algo muito grave que essa CPI pode ter a oportunidade de romper esse ciclo. Por isso, eu sou defensora de uma CPI desde 2015, porque ela é a resposta mais robusta que o poder legislativo pode dar diante de um crime com a magnitude que já em 2015 foi praticado pela Vale em parceria com a Samarco e com a BHP. E existem perguntas que, no decorrer da nossa CPI, eu quero fazê-las. É a própria mineradora que tenta, inclusive, algo que nos parece muito simples, mas é a própria mineradora que tenta determinar quem são os atingidos pelo crime que ela comete. É a própria mineradora que tenta elaborar a lista de desaparecidos. chama de desaparecidos. E essa lista, ela significa um controle do processo. Me permitam dizer também, terei na CPI um foco, não nas instituições que serão convidadas a contribuir no nosso processo aqui de investigação, mas eu quero ver se o Estado, o Estado, institucionalmente, está preparado para crimes como o que aconteceram. é preciso que a gente também responda a isso, porque eu sei que os serviços públicos historicamente são sucateados, concursos públicos feitos, nem todos são chamados, as corporações pedem concursos públicos que não são feitos ou, se são feitos, nem todas as vagas são preenchidas. Eu estava agora, presidente, conversando com uma das mães que ainda não conseguiu enterrar seus mortos, seu filho que está sendo tratado como desaparecido, e nós não podemos pedir a essas famílias nem a paciência e nem que ela velhe o seu morto sem que o Estado entregue a sua família. Isso é gravíssimo. Eu participei de uma audiência pública na Comissão de Segurança Pública que tratou da estrutura em relação a isso. Então, nós também, André, vamos precisar, ao final dessa CPI, responder isso ao povo mineiro. Se romper outra barragem, porque ninguém aqui nessa sala pode garantir que não haverá rompimento de barragem. A instalação de uma CPI não garante que outras barragens não serão rompidas. Se romper outra barragem, nós temos, enquanto Estado, a estrutura necessária para a imediata intervenção com eficácia no processo. Ontem eu escutei muito na audiência eficiência. Nós temos a eficiência. Eu tenho dúvidas em relação à estrutura do Estado, porque o Estado não investe num processo que antecede o crime. Acho que vocês estão me compreendendo. E nós vamos precisar fazer essa avaliação aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito também, porque nós precisamos ter condições de atender com a eficiência necessária, caso nós tenhamos que lidar com novos problemas. As mineradoras, por fim, presidente, mentem. Mentem para a população. Só negam informações. Não conversam com honestidade com a população. Nós estamos vendo onde tem mineração a devastação do comércio, do turismo. E eu não sei até que ponto, se é isso mesmo que a mineradora quer. Será que para a mineradora não é bom que macacos deixem de ser uma referência turística com as pousadas, com a gastronomia, com as pessoas que vão conhecer a região? Porque, se deixa de ser, o campo fica livre. Vocês já visitaram Bento Rodrigues depois da devastação, depois do crime? Você entra naquele lugar, você fica com a sensação de que, para a mineradora topou pagar o preço do que aconteceu lá em 2015, ela controla a reparação, é preciso, em algum espaço aqui, nós avaliarmos. E a Renova? Deu certo? Deu certo aquele lindo acordo que todo mundo posou para a foto e, três, quatro anos depois, como estão as pessoas? A Renova conseguiu reparar todos os direitos? Deu tudo certo entregando para a criminosa a reparação do crime que ela cometeu? Porque, se você olha para Bento Rodrigues, a sensação que você tem é essa. limparam a área para continuar a minerar. E me espanta profundamente no momento que nós estamos enfrentando o crime, que esse crime era continuado, não é, sargento Rodrigues? Está continuado o processo. Esse crime continuado me espanta que qualquer órgão no Estado conceda licenciamento de mineração. No mesmo dia que nós votávamos a rigidez do licenciamento de barragens aqui estava sendo autorizada a mineração aqui no Estado de Minas Gerais. É um escárnio, isso, é um escárnio achar que tem que autorizar a mineração em qualquer lugar que seja depois do que nós estamos enfrentando. Então, são as minhas considerações iniciais, presidente, com o compromisso da seriedade que nos é peculiar daqueles que defendem a vida. E eu acho que é exatamente essa disputa que precisa ser feita, porque as mulheres, quando foram, no dia 14 de março, fazer uma manifestação que tinha como foco a linha férrea por onde passava o trem da Vale, a escolha tem uma simbologia, as mulheres que estavam lá, mais de 400, foram duramente reprimidas. Eu estou tentando entender por que as mulheres que foram lá gritar por seus mortos, por seus desaparecidos, pela dor, pela miséria que se abate depois do crime como o que aconteceu da Vale, em Brumadinho, por que essas mulheres foram tratadas pelo Estado com gás, com bombas de gás lacrimogênio, com balas de borracha? Por que foi esse o tratamento? Por que a gente, enquanto Estado primeiro, cuida do patrimônio? Porque o conflito ali era a linha férrea. Poxa, então a gente cuida da linha férrea da Vale e manda as mulheres chorarem seus mortos em casa, calada, sem o direito a um protesto? É uma pena que elas não tenham me convidado, porque eu queria estar lá, fechando a linha férrea e, no caso, tomando bala de borracha e gás de pimenta junto com elas. mas a gente protege é isso? É o patrimônio em detrimento da vida? Porque, para realmente finalizar, a gente vai se lembrando dos processos. Em São José do Jacém, que é uma comunidade da cidade de Alvorada, de Minas, eu escutei a comunidade dizendo isso numa visita que eu fiz à região para discutir a violação de direitos da mineração. A gente, deputada, vai lá para cima, porque é uma comunidade, então tem que se deslocar para a rodovia e, quando a gente vai protestar porque não tem água, porque a gente não tem uma ambulância que leve os nossos doentes para atendimento médico, mas a água que foi fundamentalmente retirada da comunidade lá, quando a gente vai protestar porque está sem água, a gente é reprimido. O Estado vem proteger os interesses da mineradora. E aí, talvez, por o Estado proteger tanto os interesses da mineradora, é que o Estado, é que a mineradora se sente confortável em cometer reincidentemente crimes, seja na violação de direitos, seja no rompimento da barragem, seja mentindo para a população. Então, não é pouca coisa a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, todos nós sabemos disso, e não é pouca coisa o desafio que nós temos ao final dessa CPI dar as respostas necessárias. Então, é um prazer estar aqui com vocês, fazendo esse processo de escuta, mas eu acho que essas questões em relação a como o Estado trata os seus, precisa ser discutida, porque o Estado precisa preservar a vida e não preservar o patrimônio de uma criminosa como a Vale. Muito obrigada, presidente. Agradecendo a participação da deputada Beatriz Serqueira, só para tentar trazer um mínimo de conforto às senhoras e aos senhores, o ar-condicionado, a notícia que tive é que em 10 minutos, nós todos aqui estamos soando também, é que em mais 10 minutos o ar voltará a funcionar, está bem? Eu estou vendo a senhora com o leque aí, estamos todos aqui sofrendo, estou vendo, o nosso tenente coronel do bombeiro, ele deve estar sofrendo mais do que os outros, assim como o tenente coronel da Polícia Militar, mas todos juntos aqui sofrendo, em 10 minutos voltaremos com o ar-condicionado, assim foi me passada a informação. Com a palavra o deputado, também membro efetivo desta comissão, o deputado Inácio Franco. Bom dia, presidente, bom dia, integrantes dessa comissão parlamentar de inquérito, quero também dar bom dia aos convidados, agradecer a presença de todos. Essa é a nossa segunda reunião dessa comissão, foi apresentada aqui pelo nosso relator, é o cronograma dos trabalhos que serão, a partir de agora, serão executados, nessa primeira fase, como foi falado, nós estamos aí coletando dados e coletando informações sobre esse grande acontecimento, vamos falar desse grande ato criminoso que aconteceu, a partir daí nós estaremos investigando e na terceira etapa estaremos também tentando reparar os danos causados. Eu vi através de um órgão de imprensa, no início da semana, falando que essa comissão que iria estar em pizza, o que eu falo com os senhores e também todos os integrantes dessa comissão de parlamentar, que esse trabalho da Assembleia nós temos a obrigação de darmos, de estarmos averiguando, estarmos investigando, estarmos reparando também, estarmos também mandando para os órgãos competentes a reparação de tudo e punindo realmente todos os culpados, é isso que a sociedade mineira, a sociedade brasileira espera, desse trabalho da Assembleia Legislativa, e sem dúvida nenhuma, a participação de todos, de todos os órgãos, polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiros, Ministério Público, enfim, todas as entidades que estão aí nessa investigando e conhecendo realmente o que aconteceu. Nós sabemos da gravidade, não só da reparação de vítimas, que a gente sabe que é a perca de entes queridos, das famílias, e como também reparação de danos causados, danos ambientais. Eu sou de Pará de Minas, lá realmente nós temos um problema de água que tem a captação do Rio Paralpé, porque a partir de agora nós não teremos como fazer essa captação de água, que abastece a população, principalmente no período seco, realmente é uma situação preocupante, mas o que a gente espera no final dessa comissão parlamentar, que realmente é a Assembleia terminando essa tarefa, que realmente tenhamos sucesso, é o que a gente espera. Aqui nós estamos querendo e não iremos defender ninguém, realmente ver, responsabilizar aquelas, os culpados e ver a causa de que, o que causou realmente essa grande tragédia e a partir daí, tomarmos as providências. É isso aí que a gente espera. Eu não vou delongar, porque eu acho que, eu acho, presidente, que nós devemos, essa comissão devemos focar exatamente no nosso trabalho, que é investigar, é colher essas informações, investigar e, no final, na terceira etapa, ver essa reparação dos danos, focar exatamente nesse trabalho. Então, acho que nós estaremos aqui, nós ficaremos aqui todo ano, tendo aí diversos acontecimentos. Eu sei, teve o outro rompimento da barragem, é lá de Mariana, eu acho que é importante estarmos relacionados, mas focar exatamente nesse problema de Brumadinho, acho que isso aí que é o mais importante. Então, devolvo a palavra ao presidente, colocando todos os sete membros da comissão, focado exatamente nos trabalhos dessa CPI. Muito obrigado. Eu agradeço a participação do deputado Inácio Franco, passo agora a palavra ao deputado Cássio Soares, também membro efetivo desta comissão. Senhor presidente, novos colegas, empresários convidados, com muita satisfação que nós os recebemos aqui, dando as boas-vindas nesse início de trabalho da comissão parlamentar de inquérito que apura as questões envolvendo a tragédia de Brumadinho e com o que disseram todos os colegas que me antecederam aqui, nós temos essa responsabilidade muito grande, mas nós não chegaremos a lugar nenhum se não for com a colaboração de cada um de vossas excelências que estão aqui trazendo informações de outras autoridades que também estarão aqui conosco ao longo desses 120 dias de trabalho que serão trabalhos intensos. A comunidade mineira, a comunidade brasileira e assim como disse o presidente, talvez até internacional, já demonstrou a intolerância e a revolta quanto aos reiterados problemas, crimes ambientais e tragédias ocorridas em detrimento de irresponsabilidades pela mineradora vale. Então, nós temos por obrigação dermos respostas à nossa sociedade e à nossa comunidade. Doe a quem doer. O que não podemos permitir mais são novos desastres, novas tragédias diante do que nós estamos percebendo em que o poder econômico, o interesse econômico, a valorização de ações sejam colocadas sobre vidas, sejam colocadas sobre o nosso meio ambiente. Então, tenho certeza que os parlamentares aqui presentes tratarão com tamanho rigor conforme a necessidade da população mineira. Então, meu muito obrigado, seu presidente, não quero aqui estender, porque mais importante do que falarmos e dermos as nossas considerações é ouvi-los e termos o trabalho em conjunto com vossas excelências. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a participação do deputado Cássio Soares. Passo a palavra agora também ao membro efetivo dessa comissão, deputado Noraldino Júnior. Senhor presidente, senhores deputados, convidados dessa reunião, plateia presente, senhor presidente, eu agradeço a vossa excelência por ter me escolhido participado dessa reunião, como presidente da comissão de meio ambiente. Essa CPI, ela tem uma função estratégica nessa casa, não só de apurar os culpados e trabalhar para que os culpados, sejam eles quais forem, sejam punidos na proporção do genocídio ocorrido em Brumadinho, onde mais de 300 pessoas tiveram suas vidas ceifadas, onde centenas de animais tiveram também suas vidas ceifadas, onde o meio ambiente foi atacado drasticamente, os nossos recursos hídricos, nós não temos ainda avaliação real do dano e do quanto o tempo que levará para nós recuperarmos esse dano ambiental. Eu corroboro com as palavras de todos os deputados aqui, mas eu quero enfatizar as palavras da deputada Beatriz Serqueira, que é um ponto muito importante. E aí, presidente, senhor presidente, como nós havíamos falado, e eu acho que cada um na sua comissão pode contribuir para os trabalhos desta comissão, que vai ter um trabalho árduo, e dentro desse trabalho, como nós conversamos, é a avaliação do rompimento da Barragem de Mariana, a atuação, na minha opinião, drástica e irregular da Fundação Renova, uma vergonha, e que é importante nós delegarmos para as outras comissões, para que essa comissão também possa, no seu trabalho, garantir que não haja a repetição do erro que foi que aconteceu no rompimento da Barragem de Fundão. Então, senhor presidente, eu, aqui nós temos várias reuniões, algumas, necessariamente, sendo reuniões que devem ser feitas entre apenas os membros da comissão, conforme determina o regimento interno, conforme determina o funcionamento da CPI. Eu confio na integridade de todos os deputados e nenhum membro dessa comissão me deu nenhum indício de querer proteger nem A nem B. Eu acredito que todos nós estamos querendo trabalhar juntamente com a força-tarefa, juntamente com o Ministério Público, com todos os poderes de investigação para dar uma resposta à sociedade e punir o responsável, seja ele qual for, e trabalhar para que o resultado dessa comissão contribui para que nenhum evento, nenhuma tragédia como essa possa voltar a acontecer. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço a participação do deputado Noraldino Júnior. passa a palavra agora também ao membro suplente desta comissão, mas que tem sido presente como, quase não, como membro efetivo também do deputado Bartô. 100% de participação, não é, presidente? Bom dia a todos. Venho aqui com muita honra de estar participando na CPI, está sendo aprendizado enorme para a minha primeira legislatura, então, tenho aprendido muito com a casa, junto com os servidores, junto com os outros colegas, então, queria agradecer a honra de estar participando na CPI. Com relação ao foco da CPI, ficou bem claro aqui que todos nós queremos a punição dos envolvidos, seja presidente da Vale, seja encarregados, sejam pessoas ligadas ao certo público, sejam pessoas ligadas à fiscalização, regulamentação, seja quem for. O foco é esse, justamente, até corrobora o valor liberal, Defenda a Doutrina e o Liberalismo, onde que visa a punição como forma mais efetiva de prevenção. Uma vez que se chega a ser os culpados, você, primeiro, finaliza aqueles procedimentos que davam aberturas e lacunas para que isso ocorresse, e, segundo, você manda um recado para os próximos que pretendem fazer isso, de que não haverá impunidade. Assim, estabelecemos um cronograma para poder focar nessa situação, tem três pontos que são muito importantes, que é o ponto de realmente ver quem são os culpados, quem teve alguma ligação contribuísse para isso. Segundo ponto, de analisar o que aconteceu, as consequências do crime ambiental. E, terceiro, a questão de como lidar e preservar a área combatida, a área afetada, desculpa. e, devido à grande comoção pública, a gente vê aí, foi muito afetada a natureza, foram várias vidas, mais de 300 vítimas diretas, porque tem toda a questão das vítimas indiretas, as pessoas que perdem os familiares, as pessoas que estão próximas à barragem e agora vivem em constante trauma, a própria economia que sente muito o recuo da mineração, o próprio setor de mineração e aí eu faço um parêntese que é muito importante que nós atentemos para pegar realmente os culpados as pessoas que estão ligadas no setor e que fizeram com que contribuísse com o desgaste do risco de imagem do setor, mas também saber preservar que mineração é uma atividade importante, não só para o Estado de Minas Gerais que representa muito para a nossa economia, jornal hoje, reportou estudos mostrando que pode afetar em 7% o PIB mineiro, se vê uma quebra de emprego de 850 mil a 1 milhão e meio no cenário mais pessimista e para vocês terem uma noção somos 21 milhões de habitantes no Estado de Minas Gerais hoje com uma população desempregada de 1 milhão então teria que dobrar essa população então é uma situação muito crítica e muito complicada porque a gente tem sim que pegar os culpados afim até de preservar o setor que é tão importante para a economia como um todo reforçar aqui o nome da CPI ontem teve uma crítica falando sobre reuniões fechadas e também sobre a convocação do secretário de meio ambiente então deixar claro que aqui é uma comissão que a gente preza por transparência estamos aqui fazendo as reuniões abertas dando a devida publicidade mas de fato tem várias outras questões operacionais questões de detalhes discussões internas que são reuniões reuniões temos várias mas que não são feitas a portas fechadas são simplesmente reuniões de trabalho é uma questão de lógica uma questão comum aqui é o resultado dessas reuniões que a gente trata lá dentro para poder dar mais presteza e não segurar tanto o tempo dos outros com relação a convocação do secretário de meio ambiente realmente nessa primeira etapa havia se levantado a questão de trazer ele mas achamos interessante levar ele num outro momento pois o momento atual é de realmente ouvir as autoridades que são responsáveis por apurar as questões do crime acontecido e assim trazer o foco de investigadores nessa primeira etapa e onde que os prestadores de por isso que até incluí e os movimentos ativistas lá de Brumadinho pois eles também tem um cunho de estar levantando várias informações ao longo dos anos já estavam alertando que essa barragem iria cair não à toa estava indo lá antes mesmo da barragem cair por conta desses ativistas então muito importante para eles apontarem mas a questão do secretário de meio ambiente a gente entende que é no segundo momento onde a gente vai ouvir outras autoridades responsáveis por averiguar como que são os procedimentos e não à investigação de fato sobre isso eu já falei então é isso gente finalizar a fala mesmo trazendo mais uma vez o foco que é a punição como a forma mais efetiva de prevenção ok obrigado gente muito obrigado deputado Bartô também pela sua participação vamos agora a participação dos convidados passa a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência de convidados esta audiência tem a finalidade de apresentar a proposta de trabalho da comissão a força tarefa responsável pela investigação do rompimento da barragem do código feijão em Brumadinho 25 de janeiro de 2019 já mais uma vez pedindo desculpas em nome da casa por conta desse mal estar vindo por conta dessa manutenção do ar condicionado mais uma vez me chega a informação que estamos já próximos da solução dos problemas passo então a palavra ao senhor Helder Magno da Silva procurador regional dos direitos do cidadão da procuradoria da república no estado de minas gerais representando o senhor Zé Adércio Leite Sampaio procurador da república coordenador da força tarefa pelo ministério público federal com a palavra eu vou estipular um prazo de 10 minutos se precisarem de um pouco mais é só solicitar tá bem muito obrigado pela presença e com a palavra boa tarde senhor deputado Gustavo Aladares presidente dessa comissão na pessoa de quem eu cumprimento aos demais senhores deputados e deputada membros da mesa demais autoridades presentes demais presentes agradeço ao convite ao ministério público federal para estar a fazer aqui presente a essa essa reunião de abertura dos trabalhos dessa CPI o ministério público federal entende que a abertura dessa CPI é sim um ato muito importante para corroborar os trabalhos de investigação de apuração em andamento e vou fazer um breve relato para os senhores do trabalho que vem sendo feito pelo ministério público federal e demais instituições de justiça eu tenho aqui ao meu lado doutor Antônio da Defensoria Pública Estadual de Minas Gerais e um ponto que eu gostaria de ressaltar muito importante nesse trabalho que vem sendo feito hoje muito disso se deve a forma como nós conseguimos trabalhar conjuntamente a partir do caso Mariana hoje nós temos as instituições de justiça ministérios públicos federal estadual ministério público do trabalho defensoria pública da união defensoria pública estadual hoje a gente tem trabalhado de forma articulada esse é o primeiro ponto que é importante a gente ressaltar nós temos a trabalhar de forma articulada na busca da reparação integral dos danos decorrentes do rompimento da barragem B1 de cor do feijão e também ministério público estadual e ministério público federal tem trabalhado de forma articulada na busca das punições mesmo na esfera criminal decorrentes desse rompimento nós ainda não temos definido como no caso de Mariana os senhores sabem que de início houve atuação das várias instituições e hoje a gente tem uma definição de competências o STJ acabou decidindo que as questões gerais deveriam ser discutidas na justiça federal inclusive as questões criminais nós temos uma ação penal que corre na vara federal de Ponte Nova buscando a responsabilização criminal pelos 19 homicídios e por diversos outros crimes ambientais essa ação ainda está na fase que a gente chama nos processos da competência do tribunal de júri da fase de sumário de acusação é uma fase que chega quando o juiz ao final dessa fase ele decide se o caso vai a júri ou não e a gente ainda está nessa fase no caso de Mariana mas é preciso a gente definir no caso de Mariana os processos estão todos criminais estão todos na vara federal mas é claro que quando a gente começa a pensar em mortes decorrentes de um desastre dessa envergadura a gente precisa discutir e esse é um ponto que eu queria trazer para os senhores como representante do Ministério Público Federal aqui nessa casa se os mortos são apenas esses 300 eu creio que nessa assembleia legislativa na semana passada os senhores devem ter tido a oportunidade de ouvir atingidos de Barra Longa do Rio Doce e eu creio que o senhor já conhece a história que é trazida pela Simone que é uma atingida de Barra Longa que tem os seus dois filhos já com a constatação de contaminação por metais pesados que tem o seu tio Reginaldo que morreu em razão da depressão a casa que o Reginaldo e a mãe dele a dona Geralda moravam ela foi solapada eles foram separados porque o Reginaldo tinha gado tinha vaca que o Reginaldo teve que ficar instalado em a caiaca longe da mãe da dona Geralda longe da família Reginaldo num processo de depressão acabou morrendo a renova foi alertada da situação que medidas precisavam ser tomadas e não tomou então isso é muito importante que os senhores entendam e tenham esse ponto que é um ponto que a gente deve ser objeto inclusive de uma nova investigação talvez até criminal para a gente averiguar as responsabilidades e o fato é que no mês passado a dona Geralda faleceu também apenas três meses eu tive a oportunidade de contactar com a dona Geralda ela tinha 82 anos mas era uma senhora que demonstrava saúde e caiu em depressão após a morte do seu filho então quando o deputado Bartô se referiu aí deputado eu não posso concordar com o senhor quando a gente fala que é inclusive uma estratégia das empresas em falar em atingidos direto ou na verdade nem uso o termo atingido uso o termo impactado que é um termo muito utilizado pelo interesse econômico impactado até mesmo diminuindo a força das pessoas e falam impactado direto e impactado indireto quantas pessoas no caso Rio Doce a gente tem resposta das empresas e da Fundação Renova dizendo você é impactado indireto você não é elegível aos programas de reparação do TETAC isso é muito dolorido e isso tem trazido impactos por exemplo na saúde das pessoas as pessoas que são deslocadas das suas residências e as pessoas que são deslocadas economicamente isso é um problema sério que a mineração traz eu acompanho também o caso de Conceição do Mato Dentro e o Estado Estado licenciador não consegue ouvir não consegue atentar e esse é um ponto que talvez os senhores deputados terão que abrir os olhos também para isso embora o foco dessa CPI seja Brumadinho mas é interessante ver que o Estado minerador não consegue enxergar as vocações econômicas outras vocações econômicas que a localidade tinha Brumadinho tinha uma vocação econômica forte na horticultura Três Marias e Félixlândia tem uma vocação hoje na piscicultura na criação de peixes e aí indago essa atividade ela vai ser atingida vai ser afetada talvez seja interessante que isso quando a gente começa a pensar na investigação dos crimes do crime do rompimento das responsabilidades pelo rompimento é preciso que a gente veja também essas responsabilidades esses danos reflexos e aí no caso por exemplo de Mariana hoje eu acabei de receber uma solicitação dos moradores de Acaiaca a cidade da Acaiaca ela não está a margem do rio Gualacho ela está no rio Carmo antes do encontro com Galacho mas para chegar em Barra Longa se passa em Acaiaca as casas de Acaiaca também sofreram danos pós rompimento como as casas de Barra Longa em decorrência do movimento de caminhões então das atividades de reparação das atividades de mitigação dos danos acabam decorrendo outras outras e outras e outros danos e assim incomoda-me muito incomoda-me muito ao Ministério Público Federal os danos decorrentes da da questão da saúde esses são pontos que talvez a gente precise apurar é preciso apurar se para além do rompimento se as empresas de mineração não fazem uso de substâncias proibidas isso é muito importante se elas não fazem uso de substâncias proibidas que causam outros males à saúde das pessoas a gente teve notícias talvez o Corpo de Bombeiros o Tenente Coronel Ângelo possa falar sobre isso sobre os riscos à saúde dos nossos bombeiros dos nossos militares que estão trabalhando ora se são apontados esses riscos Presidente só um instante eu acabei de orientar ali a consultoria a elaborar o requerimento nesse sentido doutor Helder no sentido de amparar e resguardar com o que nós chamamos lá na caserna de atestado de origem não só adotando todas as medidas preventivas sob o aspecto da saúde dos militares um acompanhamento permanente e também a instauração do respectivo atestado de origem porque isso pode ter desdobramentos futuros na carreira deles em relação à saúde era só para o senhor ter conhecimento como é uma área interna que a gente conhece um pouco o requerimento já está sendo elaborado obrigado deputado eu não sei o meu tempo que a gente começa a falar são tantos por estar trabalhando no caso de Rio Doce deputado presidente e por ter visitado várias comunidades e ver várias situações que a gente tem por exemplo em resplendor em intumiritinga em cachoeira escura em naque pedra corrida ou mesmo valadares sem peixe as pessoas estão com problema de abastecimento de água a gente tem um órgão do estado que é o IGAM que diz que a água do Rio Doce está apta para ser coletada que as pessoas não podem tomar água bruta mas que a água tratada poderia ser utilizada mas as pessoas nessas cidades reclamam de problemas em relação à água então isso a gente precisa se antecipar no caso de Brumadinho o Ministério Público Federal está à disposição dessa CPI eu só queria pedir aos senhores em relação à definição da agenda que a gente precisa acertar essa questão eu atuo na área de danos na questão do socioeconômico o coordenador titular colega Zé Adércio ele está fora do Brasil até o dia 1º de abril e se for ouvir a questão criminal nós temos outros colegas que poderiam ser indicados para os senhores para ouvir nós estamos nós somos uma força tarefa instituída mas nós temos uma divisão interna de atribuições então eu só peço aos senhores na hora da agenda se a gente conseguir articular isso mas será um prazer estarmos aqui e prestar as informações necessárias obrigado bem primeiro agradecer pelo respeito ao tempo pela presença mais uma vez e já reforçando um pedido está saindo hoje aqui da CPI um pedido para apresentação a CPI de informações e da cópia integral do inquérito que apura o rompimento da barragem B1 da mina Corrego do Feijão então se possível que o senhor leve ao Ministério Público Federal como um todo e em especial ao Zé Adércio esta nossa solicitação de presteza na liberação desses documentos está bem ele estará fora até o dia 1º de abril eu preciso confirmar só com a nossa assessoria e aí eu falo de novo com o senhor porque parece que estava previsto deputado André Quintão a presença dos Ministérios Públicos do Estado e Federal dia 28 talvez de repente uma sugestão é mudarmos de repente se for possível ainda tem que consultar a nossa assessoria mudarmos para o dia 4 e anteciparmos a do dia 1º para o dia 28 e a do dia 4 para o dia 1º entendeu e aí daria tempo então do do Zé Adércio estar presente conosco aqui que eu acho que a participação dele será importante na verdade na semana que vem exatamente na semana que vem exatamente no dia 28 hoje eu eu estou naquela naquela organização do caso de Mariana por hora o Ministério Público Estadual e o Ministério Federal estão ocupando assentos no CIF que é o Comitê Interfederativo que é um comitê que foi criado pelos pelos entes governamentais acerca das medidas de reparação do caso Mariana Rio 12 e nós temos reunião do CIF em Vitória eu estarei presente em Vitória sobretudo nós vivemos um momento difícil no CIF e é importante a nossa presença lá para não deixar que o CIF e que as empresas tentam nesse momento alterar a dinâmica do CIF então a gente precisa estar lá presente nós vamos tentar fazer essa alteração então de datas aqui não está nada já como eu disse no início antes da palavra do deputado e relator deputado André aqui então era uma minuta de cronograma a gente pode fazer essa mudança vamos tentar fazer para contemplá-los para que estejam como eu disse colaborando conosco participando juntos nessa construção e atingimento do objetivo que a sociedade nos deseja de todo modo deputado se não for possível eu vou verificar com os colegas que estão cuidando especificamente da área criminal se algum deles pode se fazer presente mas vamos tentar fazer essa mudança está bem? sim muito obrigado pela sua participação e pela presença agora eu passo a palavra ao tenente coronel PM José Luiz Reis chefe da assessoria de relações institucionais representando nesta comissão parlamentar de inquérito e nesta reunião o coronel PM Giovanni Gomes da Silva comandante geral da Polícia Militar de Minas Gerais agradecendo já de antemão pela presença e lhe passo a palavra também pelo tempo de 10 minutos se necessário um pouco mais é só solicitar que a gente atende muito obrigado Bom, excelentíssimo senhor deputado Gustavo Aladares presidente da CPI pessoa na qual me permito cumprimentar os demais parlamentares que acompanham a comissão senhores convidados senhoras e senhores bom dia fomos incumbidos de representar a nossa instituição na pessoa do do nosso comandante geral e inicialmente eu gostaria de desejar né a comissão sucesso nesse trabalho importante e que julgamos a Polícia Militar desde o dia do desastre ela atuou e vem atuando ainda nas ações preventivas e também repressivas em relação aos aos desdobramentos do desastre desde o início todo o esforço necessário foi desencadeado pela Polícia Militar pessoalmente com o nosso comandante geral que por dias permaneceu em Brumadim à frente de todas as operações em conjunto com os demais órgãos do nosso sistema de defesa Polícia Civil Gabinete Militar do Governador com a Coordenadoria de Defesa Civil o Corpo de Bombeiros os demais órgãos envolvidos e tudo o que foi possível e disponível foi alocado nas operações em resumo pretendo não usar o tempo todo presidente mas em resumo a Polícia Militar se coloca à disposição das necessárias buscas nessa comissão de investigação de inquérito e inicialmente só para notícia nós tivemos emprego operacional desde o primeiro dia com operações de outurnas as aulas da Academia de Polícia Militar foram suspensas e todo o efetivo disponível da Academia de Polícia Militar foi alocado na região o conceito operacional envolveu perímetros de segurança acredito que o meu colega Tenente Coronel Ângelo deva falar mais a respeito que no perímetro vermelho era atividade praticamente do corpo de bombeiros e a Polícia Militar atuou nos demais perímetros que circundavam houve a necessidade de repressão em alguns casos de crimes que aconteceram pessoas que se aproveitaram da da fragilidade dos ambientes que foram abandonados foram presas aproveitando o momento para praticar delitos atualmente passado aquele primeiro momento mais complicado da operação a Polícia Militar continua atuando foram empregados na casa de 6.600 militares nesse período o período mais crítico que podemos dizer que foi encerrado com a entrega do relatório de eventos de defesa social a nossa com a irmã Polícia Civil com todos os dados relatados no período em que a Polícia atuou não foi uma ocorrência em que se constatou e relatou mas de vários dias de operação vários dias de atuação dos órgãos envolvidos esse boletim de ocorrência podemos assim dizer já foi entregue acreditamos que doravante a investigação vai prosseguir a cargo da Polícia Civil e dos demais órgãos envolvidos se for o caso e continuamos com operações e presença física de policiais agora para recuperarmos aquela sensação de segurança da comunidade não só de Brumadinho mas de todos os povoados que circundam a cidade com presença ostensiva de policiais a segunda região da Polícia Militar que é responsável pela área de Brumadinho inclusive tem realizado operações diuturnas todos os dias com policiais não só de Brumadinho mas de toda a região que estão sendo alocados ali tivemos registros de ocorrências as aeronaves disponíveis foram empregadas todo o recurso foi empregado pela Polícia Militar acreditamos que agora é um termo até que seria até do nosso corpo de bombeiros estamos talvez numa atividade agora em termos de Polícia Militar que seria chamamos de rescaldo nós estamos trazendo as pessoas aquela sensação de segurança que elas podem voltar suas vidas normais entre aspas no que tange ao dia a dia das pessoas em Brumadinho com segurança podendo se deslocar tendo a Polícia Militar como parceira da comunidade e acredito que essa situação na cidade de Brumadinho possa ser restabelecida no menor espaço de tempo possível no mais agradecemos a deferência com a instituição de estarmos aqui convidados representando a nossa corporação e mais uma vez reitero o nosso voto de sucesso e bom trabalho à comissão deputado muito obrigado eu agradeço mais uma vez em nome do Tenente Coronel da Polícia Militar Zé Luiz Reis a participação da Polícia Militar conosco aqui hoje assim como quero fazer com todos os outros dizer que hoje é primeiro inicialmente um pontapé inicial dessa comissão parlamentar de inquérito para chegarmos ao objetivo desejado será fundamental a participação de todos os senhores durante os 120 iniciais se necessário 180 dias de trabalho então muito obrigado pela presença tenho certeza que nos encontraremos outras vezes passo a palavra agora ao Tenente Coronel Bombeiro Militar Eduardo Ângelo Gomes da Silva comandante do Batalhão de Emergências Ambientais e Respostas a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais representando nesta reunião o Coronel Bombeiro Militar Edgar Estevo da Silva comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais também pelo tempo de 10 minutos se necessário é só solicitar que a gente concede mais um pouco muito obrigado pela presença obrigado deputado Gustavo Aladares presidente dessa comissão cumprimento também o deputado Sargento Rodrigues vice-presidente deputado André Quintão nosso digno relator deputado Beatriz Serqueira deputado Inácio Franco deputado Carlos Soares e deputado Bartô todos os senhores aí que assumiram essa responsabilidade muito grande de estarem à frente dessa comissão designados aí pelo comandante-geral viemos responder ao chamado dessa casa legislativa e dessa comissão como eu fui o chefe das operações de campo talvez o comando-geral tenha entendido que eu seja o mais habilitado a responder qualquer questionamento que essa casa tenha em relação aos trabalhos do corpo de bombeiros corpo de bombeiros militar de Minas Gerais ficou aí a cargo da coordenação das atividades de busca salvamento e recuperação daquela da operação que hoje é a maior operação já desencadeada no Brasil nesse sentido e a gente pode trazer algum alguma informação bem peculiar que dentro dos meus 24 anos de serviço eu posso dizer aos senhores que é de longe a operação em que eu vi a maior eficácia em relação aos trabalhos das das atividades do Estado então polícia civil polícia militar defesa civil estadual ministério público todos devidamente integrados a dar a melhor resposta possível gostaria de salientar também observações da deputada Beatriz Serqueira muito pertinentes do que a senhora disse talvez será que nós estamos realmente capacitados para fazer frente a esse tipo de desastre é algo a gente tem que pensar talvez muito bem preparados de forma humana mas com recursos logísticos talvez limitados é muito pertinente a observação que a senhora fez quando na abertura dos trabalhos falou para os senhores terem um pouquinho de ideia eu vou fazer um resuminho breve só de números nós tivemos até hoje 1800 homens do corpo de bombeiros empregados bombeiros de Minas Gerais eu não estou contando os 1800 já empregados durante esses 56 dias de Minas durante esses 56 dias a média que a gente tem hoje de homens trabalhando para esse momento da operação é algo em torno de 130 homens e a gente não pode deixar de levar em consideração também homens de 11 estados brasileiros e mais a força nacional que estiveram presente nos dando suporte essa operação ela já acumula 1350 horas de trabalho ininterrupto desde o primeiro dia e o que a gente tem hoje como missão é tentar nos trabalhos de escavação conseguir visualizar dentro dos 10,5 milhões de metros cúbicos trazer lá buscar talvez corpos e segmentos corpóreos para tentar trazer para as famílias que ainda esperam enterrar os seus entes queridos trazer algum alento para que elas possam cumprir o seu ciclo de luto eu não não vou mais me delongar porque sei que os trabalhos aqui eles são imperiosos e o tempo é muito importante para os senhores qualquer questionamento que os senhores tenham em relação às ações do corpo de bombeiros nós estamos sempre dispostos a prestar essas informações o senhor até comentou a respeito da saúde dos bombeiros a gente tem dados caso o senhor precise de informações mais específicas e se o senhor for nos questionar a gente pode a grande preocupação é o atestado jurídico o senhor sabe eu sei qual é o efeito jurídico ao longo da carreira isso é importante e a gente até teve que se preocupar muito com isso deputado porque no IPSM não tinha figura de comunicação de acidente para o tipo de acidente que nós estamos vivenciando que é um acidente onde você vai ter problemas de saúde que perduram durante anos hoje uma possível contaminação com metais pesados ela vai ser identificada daqui a 5, 6 anos então é uma preocupação grande que as equipes de saúde do corpo de bombeiros tem tido em relação a montar então essa comunicação de acidente ela já está viabilizada e a nossa preocupação com as equipes em campo ela é muito grande e me deixo à disposição para a comissão para qualquer questionamento que tem em relação às operações e sempre é uma satisfação retornar a essa casa onde eu servi por dois anos aqui muito obrigado satisfação é nossa também de revê-lo pela ordem presidente agora eu passo a palavra a deputada Beatriz Serqueira é tenente bom dia novamente bom dia queria trazer uns questionamentos iniciais neste momento o senhor disse então que tem 130 profissionais atuando nós temos mais de 100 corpos segundo a lista oficial 97 a princípio 97 a ser identificados mas nós temos hoje mais de 100 corpos ou famílias que não tiveram identificação dos seus seus entes o que as famílias me questionaram muito é exatamente se hoje o efetivo que está trabalhando no local seria o suficiente para agilizar encontrar as pessoas que ainda precisam ser encontradas no local então é uma primeira questão uma segunda questão eu gostaria de saber se a corporação já tem o número de trabalhadores que foram contaminados pelo trabalho porque eu vi várias matérias a respeito disso de que bombeiros estariam já contaminados pelo contato com a lama e a terceira se não puder me informar hoje em outro momento oportuno dos trabalhos da CPI se a Vale em algum momento informou a qualquer órgão do estado se aquela lama tinha algum grau de contaminação ou que pudesse trazer prejuízo algum prejuízo à saúde das pessoas perfeito deputado vamos a senhora perguntou primeiro a respeito do número hoje o número para a gente é o ideal em relação à operação a operação ela difere um pouco do que era no começo nas primeiras quatro semanas em que a gente tinha que ter um efetivo grande em campo para fazer uma saturação no terreno onde a gente precisava localizar corpos de forma superficial então a gente teve um número muito grande muito expressivo teve dias que nós tivemos 600 homens em campo à medida que essa operação foi evoluindo e a gente parou de encontrar corpos de forma superficial e a gente começou a operar com o maquinário pesado que a gente reduziu o número então hoje nós temos em média 80 máquinas fazendo escavação e a gente não consegue colocar mais homens porque o período de exposição que a gente tem a gente tem diminuído o número para a gente conseguir manter essa operação durante muito tempo de forma que a gente não tem uma exposição crônica dos militares ao rejeito e para cada máquina operando a gente tem em média dois bombeiros trabalhando um junto com o condutor da máquina e outro fazendo visualização em campo à medida que a gente revolve o rejeito e busca corpos colocar mais homens nessa abrir mais frentes de trabalho e colocar mais maquinário faz com que a gente perca parte da segurança porque hoje o nosso maior grau de risco não é nem em relação a contaminação do rejeito e sim com tudo que está debaixo dele então a gente tem cilindros de oxiacetileno cilindros de GLP transformadores que foram tomados pelo rejeito veículos com combustível então colocar mais máquinas traz para a coordenação do evento um risco maior porque a gente tem que controlar mais frentes com segurança então hoje o número de frentes é o ideal para a gente manter a segurança das equipes e fazer o atendimento uma coisa que eu posso trazer para a senhora trazer algum alento para as famílias e a gente tem buscado pelo menos nas comunidades que são circunvizinhas lá informar é que todos os dias o bombeiro encontrou ou corpos ou segmentos corpóreos e nenhum dia a gente deixou de encontrar e a nossa previsão de termos dos trabalhos ela inexiste enquanto tiver pessoas a serem identificadas e enquanto os recursos que a gente tem eles forem capazes de encontrar corpos a gente permanece então essa é a primeira a segunda pergunta a senhora perguntou sobre eu perguntei sobre a contaminação isso se vocês tem já uma relação de profissionais contaminados pela lama exato nós temos esse controle a palavra eu não sou especialista na área mas a área de saúde não chama de contaminação ainda eles chamam de alteração nos exames porque contaminação é quando a pessoa já está doente ela foi contaminada a princípio a ponto de causar um problema de saúde grave a gente identificou já alguns militares com alteração nos exames só que essa alteração ela tem que ser estudada ainda porque é uma alteração igual quando a gente tem um problema de colesterol o colesterol está alto mas aquilo ainda não traz um problema nem crônico nem agudo já pedimos até o apoio da UFMG para fazer um estudo a longo prazo disso porque a nossa contaminação lá essas alterações elas advêm do contato com o rejeito mas ela não é nem crônica nem aguda ela não é crônica porque a nossa exposição ela não perdura durante o tempo o máximo de tempo de exposição dos militares em campo é de 21 dias então ela não é uma coisa que vai ficar anos a fio e ela não é aguda porque a quantidade de metais pesados nesse rejeito não é o suficiente para o simples contato a pessoa já está vamos dizer sofrendo daquele mal então ela é algo que está sendo estudado e esse controle sim nós temos se a senhora precisar de números exatos a gente pode passar não tem problema nenhum e a senhora fique tranquila em relação a essa situação porque o nosso controle lá pelo menos por parte do corpo de bombeiros ele é muito criterioso e a nossa preocupação com a segurança da equipe em campo ela é muito grande a última pergunta da senhora foi em relação ao laudo se a Vale ofereceu algum laudo para a gente a Vale ofereceu um laudo a empresa ofereceu um laudo no entanto não cabe a gente acreditar na empresa então nós fizemos o nosso laudo o laudo identifica que existe sim algum material lá principalmente algum metal pesado mas o laudo fala que ele não é o suficiente para causar mal às equipes em campo e a sugestão que nos trouxeram é que a exposição não seja maior que 21 dias vou mudar a pergunta presidente o laudo feito por vocês difere do laudo apresentado pela empresa não é semelhante é semelhante ele não é igual mas ele é bem semelhante obrigado a gente pode pedir essas informações podemos sim pode formule um requerimento para a gente isso eu queria assim como esclarecer tudo para a senhora acredito que sim acredito que sim mais uma vez agradecendo a participação do Corpo de Bombeiros Militar a pessoa do nosso ex-colega de trabalho deputado Kass que esteve conosco aqui por alguns anos e assim como eu fiz com o representante do Ministério Público Federal nós temos também alguns pedidos a fazer que o senhor leve ao nosso comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar primeiro que nos ajude está saindo daqui hoje também da comissão parlamentar de inquérito pedidos ao Corpo de Bombeiros Militar apresentação de informações e cópia do relatório de atividade de busca das pessoas desaparecidas decorrentes do rompimento da barragem B1 da mina Corrego do Feijão e daquelas em andamento apresentação se eu estiver falando rápido mas isso tudo já foi formalizado vai chegar ao Corpo de Bombeiros mas apresentação de informações acerca do planejamento das futuras atividades de busca das pessoas desaparecidas decorrentes também do rompimento da barragem B1 da mina do Corrego do Feijão e o terceiro ponto apresentação de informações acerca dos possíveis riscos muita coisa foi até respondida aqui possíveis riscos à saúde dos profissionais envolvidos no processo de busca das pessoas desaparecidas também oriundos do contato com os rejeitos decorrentes do rompimento da barragem B1 da mina do Corrego do Feijão então se puder pedir para agilizar a resposta à comissão parlamentar de inquérito muito obrigado pela participação passo agora a palavra ao doutor Arlen Bahia da Silva delegado assistente da chefia da polícia civil de Minas Gerais representando nesta reunião o senhor Wagner Pinto de Souza chefe da polícia civil de Minas Gerais agradecendo a polícia civil pela participação conosco e cooperação nesta CPI também por 10 minutos terá direito a palavra excelentíssimo senhor presidente excelentíssimos senhores deputados da comissão senhores convidados senhoras e senhores bom dia antes de mais nada eu gostaria de fazer publicamente um elogio às forças de segurança ao corpo de bombeiros à defesa civil à polícia militar pelo excelente trabalho realizado quando do rompimento da barragem em Brumadinho essa sinergia e interação facilitou sobremaneira a realização dos nossos serviços vocês estão de parabéns eu só queria acrescentar um fato a fala do tenente coronel Ângelo talvez ele não tenha conhecimento que ontem eu estive lá em Brumadinho numa reunião com os familiares das vítimas foi colocado também que quatro ou cinco cachorros que são utilizados nas buscas estão com suspensos de suas atividades em razão da contaminação dos rejeitos seria bom também verificar essa questão desde o dia 25 logo após o rompimento da barragem a polícia civil se deslocou para Brumadinho e com duas aeronaves ajudou sobremaneira no resgate das vítimas fatais que foram localizadas desde o dia 25 e no decorrer das nossas atividades a polícia civil dentro de sua competência constitucional e processual está trabalhando em várias frentes dentre elas foi instaurado o inquérito policial juntamente com o ministério público que criou-se uma força tarefa para esclarecer a causa do rompimento da barragem e o nexo causal entre o rompimento e as mortes registradas até esse momento também também está sendo apurado a questão dos crimes ambientais da flora da fauna e etc nós também estamos atuando com relação a questão da cidadania das pessoas que foram atingidas pelo rompimento quer seja na expedição de carteiras de identidade e de cnh até agora também 11 pessoas já foram presas por crime de estelionato ou seja são aquelas pessoas que visando a oferir vantagem patrimonial alegam que tiveram um ente ou um dano quer seja patrimonial quer seja moral essas pessoas já foram identificadas foram autuadas em fragante e consequentemente retiradas da lista de desaparecidos hoje a lista desaparecido consta salvo me engano está atualizada 91 pessoas desaparecidas nós estamos hoje com 210 pessoas identificadas no ML ao todo são 498 casos o que significa casos todo corpo ou segmento corpóreo que entra no ML é considerado um caso então nós temos ao todo 498 casos desses 498 nós já solucionamos 280 casos entre corpos e segmentos corpóreos a polícia civil ainda se encontra empenhada em Brumadinho ontem mesmo nós estivemos lá fazendo a reunião lá com os familiares esclarecendo qual é a dinâmica de trabalho que está sendo empreendida no ML e no Instituto de Criminalística nós também nos colocamos à disposição dessa respeitável comissão para colaborar no que for necessário em busca da verdade muito obrigado deputada Beatriz Serqueira delegado bom dia só relembrando Beatriz nós teremos de novo a participação de todos aqui envolvidos ao longo das próximas semanas então só para relembrar porque outros deputados também me perguntaram se quiserem deixar se for questionamento urgente pode fazê-lo mas se não eu acho que é urgente porque dos dados que ele nos apresenta então são 218 casos ainda não solucionados é 298 casos 280 número de casos por solucionar são 218 casos não solucionados não quer dizer que sejam corpos não compreendi casos está relacionado a corpos e segmentos corpos delegado vou te fazer uma pergunta há alguma possibilidade de porque eu acho que essa é a grande angústia das pessoas que tem seus familiares desaparecidos existe alguma possibilidade de de acelerar para que os corpos e segmentos sejam identificados isso não é nem de competência da CPI gente mas vocês conhecem alguém que enterrou uma parte do corpo depois você teve que entregar outra parte porque isso é possível não é se são corpos e segmentos então é possível que já tenha sido identificado que a pessoa inclusive a família já tenha enterrado seu ente parte dele e que depois ainda tenha algum outro segmento a ser identificado além de 91 famílias com dados atualizados porque essa pergunta que eu recebo todo dia das pessoas em Brumadinho nós já fizemos essa conversa essa discussão lá na audiência da comissão de segurança pública não é um assunto entrístico pertinente do nosso objeto mas aqui nós estamos discutindo isso trazendo o problema tem 91 famílias que não tem perspectiva de quando conseguirão enterrar os seus mortos isso é um segunda-feira vamos rememorar dois meses segunda-feira dois meses então se existe algum processo que inclusive nós pudéssemos cobrar auxiliar ajudar para que isso se torne num tempo menor para as famílias acho que o senhor compreendeu a minha compreendi presidente só um minutinho pela hora presidente palavra deputado sargento Rodrigues deputada Beto Serqueira antes mesmo que o doutor Arlen Bahia traga aqui as informações o apelo de vossa excelência é um apelo que vossa excelência está traduzindo o sentimento das famílias e nós estamos aqui para isso até porque o parlamento é para isso senão não vão ontem mesmo foi a tribuna não adianta gastar um verbo de publicidade falando que é poder e voz do cidadão se essas vozes realmente não ecoar então quero dizer que a colocação de vossa excelência é absolutamente pertinente o objeto da CPI sim no entanto eu estou pedindo ali a assessoria que verifique qual o nome do diretor do Instituto Criminalística que esteve presente na audiência pública juntamente com a doutora Letícia Gamboche com os dois delegados responsáveis diretamente com o doutor Euber Dornas com a doutora Valéria que é doutora em DNA perita criminal da polícia civil e durante a audiência o diretor do Instituto Criminalística trouxe claramente o seguinte que ele pedia um pouco mais de paciência porque tratava-se de agora em diante de exames minuciosos porque não adiantava acelerar e não fazer uma entrega bem feita enquanto identificação estou apenas reproduzindo a fala do diretor um perito criminal e diretor do Instituto Criminalística que foi muito sensato ele compreendeu a preocupação nossa naquele momento mas ele trouxe esse relato agora é óbvio o que puder ser feito doutor Arlebaí deve ser feito eu diria um mutirão por parte da polícia civil na identificação de tudo que for possível para minimizar minimizar sofrimento das famílias que a deputada está trazendo aqui e a grande preocupação dela é o sofrimento das famílias e não poder saber o doutor Dário Luiz da Rocha que trouxe aqui as informações então ele pediu essa cautela no sentido de poder fazer um trabalho mas com entrega de qualidade que às vezes a preocupação ia acelerar e não conseguia entregar tanto é que nós aprovamos requerimentos porque a empresa vale ver o presidente e aí acho que é uma cobrança que a CPI tem que renovar agora com base no requerimento que foi proposto lá na Comissão de Segurança Pública porque nós recebemos uma denúncia da própria polícia civil que avale num primeiro momento e aqui fica o nosso procurador aqui também para nos ajudar doutor Helder que ela se comprometeu a fornecer determinados equipamentos e insumos para a força tarefa dentre esses equipamentos mais importantíssimos insumos para a perícia medicina legal e o setor de identificação mas que só tinham entregues 20% dos 80% dos 100% entregues então estavam faltando 80% e esses materiais insumos e equipamentos são fundamentais para esse trabalho técnico científico não presidente nós vamos pedir a assessoria que resgate esse requerimento da comissão de segurança pública o doutor Wagner Pinto chefe da polícia civil estava presente no dia da audiência nós fizemos um apelo diretamente e agora nós temos que fazer um apelo ao governador do estado o governador porque nós não podemos ficar esperando a boa vontade da empresa vale porque infelizmente a empresa está envolvida diretamente na responsabilidade pelo assassinato de mais de 300 vítimas então esse pessoal não tem essa boa vontade não eles já tinham feito cálculo de gastos nós temos que ter por parte do poder público uma capacidade de resposta para essas famílias e aí a polícia civil tem que ir no governador e falar governador nós precisamos desses insumos e equipamentos então só mais uma vez cobre do doutor Wagner Pinto que ele vá até o governador que é o chefe da polícia civil que despacha direto com o governador e fala governador nós precisamos desses equipamentos e insumos é para ontem porque a cada dia que passa fica mais difícil os trabalhos então eu queria só resgatar eu vou pedir a assessoria que levante cópia desse requerimento mas fica aqui a minha fala com a reprodução da fala do doutor Dário Luiz da Rocha mas eu concordo com a deputada em todos os sentidos de fazer o máximo possível para tentar minimizar o sofrimento e a angústia dessas famílias que estão lá aguardando a resposta posso responder por favor a polícia civil preocupada com essa questão do sofrimento dos familiares esteve ontem em Brumadinho onde foi realizada uma reunião com os familiares foi exposta a dinâmica que está sendo empreendida no ML foi essa questão do recurso humano e dos insumos foi debatida também hoje a polícia civil tem todos os recursos quer seja humano quer seja material nós temos os insumos para a realização dos exames de DNA ontem o procurador estava lá a reunião foi muito produtiva foi muito produtiva nós esclarecemos aos familiares então o problema hoje não é a questão de recurso humano e nem dos insumos o que está acontecendo como eu falei aqui no ML é tratado com vários cada segmento cada corpo é tratado como um caso então os exames estão ficando prontos só que você tem um segmento nesse contexto um segmento convergindo para o mesmo segmento ou seja você tem quatro segmentos referente ao mesmo corpo ou seja o número de casos no ML está abaixando mas convergindo para um corpo entendeu outra questão que está dificultando é às vezes aquele segmento corpóreo que chega sem resquício ósseo porque quando se colhe o material genético para fazer o exame de DNA muitas das vezes em razão da putrefação você faz o exame para coletar o DNA da amostra e ele dá negativo então você tem que colher de novo mandar para o laboratório para ele refazer o exame e assim sucessivamente quando você tem um segmento corpóreo que tem resquício ósseo fica mais fácil o colimento do DNA mas só para deixar bem claro que hoje o ML está trabalhando com esforço hercúleo para identificar os corpos e segmentos corpóreos e entregar aos seus familiares trazendo de certa forma um alento às famílias daqueles que foram atingidos pelo rompimento ontem por exemplo eu estive lá no DVI em Brumadinho foram encontrados ontem até o horário que eu estava lá cinco segmentos e um corpo então quando você tem o corpo ou às vezes um segmento que é possível ainda colher as digitais para fazer o exame papiloscópico fica muito mais fácil a identificação entendeu então esses casos que porventura estão demorando um pouco mais é em razão do estado avançar de protefação que a amostra está sendo colhida e não está sendo conseguido você tirar o DNA para fazer a comparação das amostras familiares respondido por favor por favor corroborando a fala do delegado eu queria só trazer para os senhores algumas questões de trabalho duas informações é importante a gente ter em mente talvez o estado a gente precisa se organizar para isso para que a gente não trabalhe com a lógica da Vale como doadora de bens e serviços ela é devedora então ela não tem que fazer doação porque a responsabilidade no caso é decorrente do risco do negócio e a advocacia do estado de Minas Gerais ela foi muito diligente já no próprio dia 25 de janeiro ela já entrou com uma medida cautelar essa medida cautelar ela corre na sexta vara da fazenda pública e é nesse juízo da sexta vara da fazenda pública o doutor Elton que é o juiz que está conduzindo esse processo em que tem sido já estabelecidos estabelecidas as obrigações de avale e acordado de avale repassar alguns valores para o estado e também essas medidas emergenciais que estão sendo tratadas esse é o primeiro ponto e o segundo exatamente corroborar e agradecer ao Corpo de Bombeiros ao IML que na verdade em relação aos ainda desaparecidos se acordou de serem realizadas reuniões semanais em que as informações são passadas para os familiares os familiares estão organizados os familiares dos desaparecidos estão procurando se organizar talvez ainda falte em alguns familiares e também o estado através dos bombeiros defesa civil a polícia civil estão também articulados para passar as informações para os familiares para que eles não tenham para que as informações sejam passadas da melhor forma possível sem que haja intercorrências só essas duas informações que eu considero importantes e relevantes também do trabalho de todos os órgãos conjuntos no caso e que quando eu me referi à atuação conjunta dos ministérios públicos das defensorias públicas também tenho que falar dessa aproximação com a advocacia do estado e com a advocacia geral da união muito bem agradecendo a participação também do doutor Arlen delegado assistente da chefia da polícia civil agradecendo a polícia civil pela participação fazendo mais uma vez aqui reforçando o convite para que estejam conosco nesta nesse trabalho para atingirmos o objetivo desejado pela população do estado e fazendo aqui então também assim como fiz com o corpo de bombeiros e com o ministério público federal reforçando alguns pedidos que já se não saíram estão saindo hoje aqui da CPI a polícia civil primeira apresentação da copa integral dos inquéritos ou do inquérito e das perícias técnicas concluídos ou não que apurem as causas e as responsabilidades decorrentes do rompimento da barragem B1 da mina Corrego do Feijão e também a apresentação de relação contendo o nome de todos os trabalhadores e prestadores de serviços da Vale SA que faleceram ou que estejam desaparecidos em função do rompimento da barragem B1 da mina Corrego do Feijão que o senhor leve a polícia civil o pedido de presteza no encaminho desses documentos à CPI muito obrigado mais uma vez pela participação e pela presença passa agora a palavra ao major PM Marcos Afonso Pereira superintendente gestão de risco de desastre da coordenadoria estadual de defesa civil representante representando o tenente coronel PM Flávio Godinho Pereira coordenador adjunto da coordenadoria estadual da defesa civil agradecendo já a defesa civil também pela presença convidando também quase convocando um bom tempo para que sejam conosco também nessa missão de atingirmos esse objetivo passo a palavra ao senhor que terá também terá disponibilidade de dez minutos para as suas palavras suas considerações excelentíssimo senhor presidente excelentíssimos senhores deputados componentes da mesa já nominados aqui autoridades convidadas senhoras e senhores a primeira questão a ser dita que trazendo aqui à tona as funções constitucionais e regulamentares da defesa civil é que o nosso foco e o objetivo principal é a vida e a redução da vulnerabilidade das pessoas essa operação que nós estamos trabalhando em Minas Gerais ela se torna a partir de ontem que foi o 55º dia e se tornou maior inclusive que a de Mariana em quantidade de dias a partir de ontem ela ela não é só grande pelo tamanho de números quantidade de pessoas envolvidas mas principalmente pela quantidade de órgãos envolvidos de todos os níveis dos poderes e também da quantidade de ações e atividades feitas no cenário no teatro de operações então a defesa civil e com relação a questão da CPI é importante que todos os instrumentos que o cidadão tenham em sua defesa e tenham como proteção a defesa civil tem um lema que defesa civil somos todos nós então todas as ações inclusive as ações de proteção de CPI as ações de Ministério Público elas são entendidas no nível lato no nível amplo elas são entendidas como ações sim de defesa civil porque a defesa civil ela não pode ser consolidada nem apenas um órgão ou apenas uma instituição ela é uma atividade que é o que o Estado precisa ser feito então essa essa é a visão que nós temos em termos de defesa civil e com relação às operações especificamente nós somos os primeiros a ser acionados no caso de um evento desse isso já é decorrente da rede que nós temos de proteção e aí as ações iniciaram desde aquele primeiro dia em chegar rápido ao local o posicionamento dos bombeiros que nós fomos em conjunto conseguir ainda retirar algumas pessoas em estado de pós-evento e aí vem uma questão de se nós estamos ou não preparados para deputado para um evento de desastre ninguém está preparado para um evento de desastre desastre é exatamente um evento que rompe com qualquer previsibilidade ou com qualquer situação e esse é um dos papéis da defesa civil que é de organizar um cenário em que todos os órgãos e todas as instituições cada uma das suas competências não estão preparadas para esse cenário então de toda forma a preparação inicial e as ações iniciais são precárias isso é natural que seja no atendimento ao desastre elas são precárias são organizadas paulatinamente até chegar no nível de organização que permita ao Estado fazer frente de forma organizada e nesse sentido nós podemos dizer que quantidade de pessoas envolvidas de instituições envolvidas está sendo muito bem sucedida a operação em Minas Gerais porque todos os órgãos tiveram a plenitude e a capacidade plena de executar as suas atribuições inclusive com a decorrência nesses outros cenários que agora decorrem disso cenário de Ministério Público de investigação de CPI inclusive e o que a defesa civil fez naquele primeiro momento coordenando esses diversos atores no teatro de operação nós tivemos todo tipo de envolvimento inclusive nacional e internacional naquele cenário várias instituições querendo participar e o evento por si só ele é um dos eventos dos mais complexos a mancha o rompimento da barragem ela trouxe uma complexidade enorme ao teatro de operações desde isolar comunidades desde romper vias de acesso desde colocar fazer com que a população tenha que transitar temporariamente dentro de uma mina com todos os riscos e sendo essa a única alternativa de trânsito a questão de saques de deixar a população vulnerável em que a Polícia Militar teve que atuar de forma protetiva e os cenários decorrentes disso porque não parou em Brumadinho nós tivemos outros cenários e a percepção de outras barragens decorrentes em que nós tivemos que intervir e a gente está trabalhando desde aquele dia 55 dias com a equipe sem folga até agora a equipe da defesa civil que é limitada em termos de recursos estamos até hoje nesses eventos todos fechando todas com impacto grande para a população para a comunidade mas que nós não podemos deixar de fazer de forma preventiva com o nosso foco na vida outra questão interessante é que nós procuramos naquele primeiro momento sabendo que todo o teatro estava fazer uma interlocução entre o que estava acontecendo na coordenação das operações que tinha um centro específico na faculdade a ASA e o ambiente em que estava sendo atendido as vítimas que estava muito diretamente ligado ao atendimento inicial às vítimas era a nossa equipe da defesa civil tentando garantir o atendimento ouvir e naquele momento um momento de clamor um momento em que as pessoas estavam ainda que a gente fala na linha de esperança ainda porque era o primeiro dia o segundo dia fomos a referência no sentido da fala do Estado para essas pessoas e ouvimos também as queixas as reclamações e tudo que as pessoas encontravam de errado com relação à empresa ao Estado também foi jogado foi atribuído a nós que estávamos na linha de frente ouvindo essas pessoas e recebendo mas como nossa missão acolhemos isso movimentamos os recursos necessários principalmente psicologia de atendimento movimentamos uma logística grandiosa em termos de ajuda humanitária porque todo o Brasil envolveu chegou um ponto que a ajuda humanitária ela até se tornou um problema a ser gerenciado a quantidade de donatinhos que nós recebemos mas nós fizemos esse carreamento procurando deixar que as pessoas fossem atendidas com a ajuda humanitária uma outra questão do trabalho da defesa civil foi continua sendo preparar as outras instâncias de governo o nível municipal por exemplo que numa situação dessa tem frágeis as suas estruturas de defesa civil de atendimento então uma outra coordenação que nós fizemos muito foi colocar o município amparar o município para que ele se organizasse de forma a minimizar não deixar as pessoas serem vulnerabilizadas pela questão da quantidade de cadastros existentes então nós tivemos que fechar um pouco porque as pessoas estavam fazendo cadastro na Vale cadastro para receber ajuda cadastro então a defesa civil tentou organizar e centralizar isso de forma que as pessoas não fossem vitimadas movimentar os recursos seja de transporte acionar as empresas prestar as informações ao ministério público e acionar o ministério público nas questões de dificuldade e principalmente recolher uma vasta documentação que eu acho que vai servir inclusive para essa CPI aqui que é a documentação de organização dessa operação que foi feita que carreia para a defesa civil e de proteção de dados informações inclusive das listas as pessoas que estavam entrando na lista e seus nomes não estavam aparecendo então isso aí a gente trabalhou nesse sentido de produzir existem equipes da inteligência trabalhando nesse momento no levantamento de pessoas dessas pessoas que provavelmente tem alguma questão com relação ao seu clamor de estar desaparecido não sabemos de fato que a polícia civil já levantou também de fraudes de muitas fraudes envolvidas nessa questão de cadastro mas existe então várias ações no sentido de garantir esse tipo de informação e dar atendimento continuamos lá estamos lá em Brumadinho coordenando as ações até hoje sem tempo para sair também como bombeiro e as ações o importante é que esse teatro de operações ele é tão complexo que ele é dinâmico a cada dia a cada dia a lama tem uma consistência a cada dia ou chove ou não chove o risco de desabamento tem dia tem dia não tem a ponte que está sendo construída ora a obra está mais avançada ora a obra ela anda para trás então o que é importante é que a defesa civil ela atua nesse papel de gestão e coordenação e integração dos órgãos e paralelamente tentando verificar o clamor das famílias atingidas se elas estão recebendo a atenção adequada e movimentando inclusive os órgãos que tem que atender essas famílias ouvidoria defensoria pública acionando o ministério público nas questões de defesa em que a gente nota nós tínhamos duas famílias ilhadas no meio da mancha ilhadas totalmente ilhadas sem condição de sair então nós tivemos durante a semana provendo essas famílias com recurso humanitário de helicóptero inclusive fazendo as visitas necessárias para ver como estava andando a questão acionamos inclusive a polícia militar para fazer a escolta para retirada segura dentro da área de risco das famílias então essa é basicamente essas três frentes de trabalho a coordenação das agências envolvidas a manutenção do nível a mitigação do nível de vulnerabilidade dos atingidos e das pessoas atingidas e a prevenção a visão futura que nós estamos trabalhando nesse momento agora nas questões que decorrem desse nosso cenário de mudança de legislação mudança de percepção das barragens de minas inclusive buscando soluções técnicas conversando com especialistas para que aumente amplie a proteção da nossa população o senhor deseja mais tempo? não para mim está pela ordem presidente com a palavra do deputado Bartô primeiramente queria deixar aqui uma enorme alegria pela notícia recebida aqui que nosso ex-presidente Temer foi preso e eu acho que todos os trabalhos feitos para poder combater a corrupção independente de qual partido que seja deve ser enaltecido visto que eventos como esse são acarretados justamente pela corrupção não só pelo interesse daqueles que estão envolvidos como também pelo descaso que eles têm em fazer a devida gestão então assim deixar isso registrado prosseguindo para o que eu queria conversar com o senhor com relação a próprias medidas da Vale foram reportados inúmeras vezes que eles estavam causando confusão com relação aos ativistas que estavam cuidando dos mantimentos recebidos parecendo que eles estavam querendo pegar esses mantimentos então eu queria saber do senhor como que foi se teve alguns transtornos e qual que foi a visão da defesa civil nesse sentido poder intermediar e até ressaltando aqui também outra questão da Vale que realmente ela desde o começo foi reportado que ela soltava informações pela metade fazia como se diz controle de informações para não ser afetada diretamente gerar um pouco de desinformação e assim poder se favorecer disso também teve a questão de indenizações feitas às famílias a forma como foi negociada algumas indenizações para pessoas alertaram que estava sendo feito de má fé a fim de se gerar atrito entre o próprio povo e assim dividir o povo e ter mais tranquilidade também poder atuar ali então eu gostaria de saber como o senhor representante da defesa civil todos esses aspectos a questão das informações passadas pela Vale se realmente ela gerou se vocês entenderam essa questão de estar medindo informação segundo sobre transtornos ligados aos mantimentos que estavam junto com os ativistas da região enfim é ok eu não posso dizer qual foi a estratégia da empresa mas o que a gente pode reportar pela defesa civil é que no primeiro momento o ambiente de informações ele era extremamente confuso porque não sabia não se tinha dimensão de quantas pessoas foram efetivamente atingidas a gente tinha uma questão de uma parte desses atingidos serem da própria empresa serem recursos humanos da própria empresa e uma outra parte que a gente não tinha dimensão que era a população externa então a gente não tinha muita fonte de informação foi um momento que a empresa com seus controles internos ela passou a produzir essas informações com o que ela tinha de quem estava na mina quem estava nas instalações que era da própria Vale mas o que eu posso reportar é que então logo nós percebemos que era uma uma questão vulnerável e sensível que não poderia ficar sob gestão da empresa fazer essa questão nós abrimos frentes de cadastramento e frentes para ouvir essas pessoas e para que elas pudessem cadastrar e dessa forma algumas pessoas que não constavam na lista elas passaram a constar a lista e a outra questão é que nós colocamos a inteligência inclusive até com a polícia civil de forma muito forte nós conversamos com todas a inteligência e procuramos todas as famílias e todas as pessoas que estão reportadas até esse momento para conversar pessoalmente e esse trabalho também estava sendo feito no IML outra coisa que nós fizemos foi convergir todas as fontes de informação seja IML seja fonte de telefone celular sinais de celular os passados pelos prestadores de serviços de telefonia nós criamos até uma estratégia através do chip de telefonia recebido pelo nível federal de distribuição para essas pessoas envolvidas fazendo recadastramento porque aquele primeiro momento de cadastramento ele foi um momento crítico de pouca estrutura então nós para não vitimizar as pessoas não convocá-las novamente durante a distribuição desse chip que foi uma fonte uma forma de comunicação cedida pelo governo federal para as pessoas chip com crédito e internet nós aproveitamos esse momento para recompor as informações que estavam faltando e essas informações foram todas integradas aquela lista que está sendo publicada ela é assinada pela defesa civil por uma simples questão de não terem várias listas de ter uma lista centralizada o que não quer dizer é que ela é a lista total e completa porque nós continuamos buscando informações tratando e qualquer informação que chega a gente é tratada então eu não posso dizer se houve uma sonegação ou se foi pelo próprio ambiente de desinformação seria ele leviando a minha parte fazer uma constatação seria só apenas se houve indícios o que nós fizemos foi tentar sanar essa ausência criar estratégias para sanar essa ausência de informação e a outra pergunta é referente de transtornos ligados à intenção da Vale em reavir os mantimentos recebidos por ativistas que estavam distribuindo especialmente até na escola lá da parte de Casa Branca e outros locais o que houve o que houve é que a quantidade de pessoas que carregou donativos para Brumadinho foi muito grande foi o Brasil inteiro nós recebemos diversos estados carretas pessoas do próprio estado e num primeiro momento a Defensiva centralizou isso num depósito mas não ficou restrito a esse depósito foram criados alguns depósitos alguns centros de recolhimento de um vaso material e obviamente pessoas de diversas áreas fizeram uma gestão no sentido de distribuir isso e o que nós percebemos que se isso fosse virar uma questão política de distribuição aí nós centralizamos o donativo colocamos isso num depósito central lá em Brumadinho só que não cabia fisicamente não cabia a quantidade então tão logo nós organizamos essa coleta e temos o controle disso tudo nós passamos essa Defesa Civil Estadual passou todos esses donativos formalmente para o prefeito de Brumadinho que a prefeitura é a destinatária inclusive com aqueles que não foram usados nessa própria atividade no atendimento humanitário que foram doados para outros lugares do estado mais vulneráveis mas isso tudo de forma formal então eu acredito assim houveram alguns momentos mas não no depósito formal o depósito formal que a gente tinha estruturado lá não houve distribuição de forma política ou de forma nenhuma bandeira houve sim antes de chegar no depósito pessoas que às vezes traziam esses donativos concentravam em algum lugar e faziam distribuições mas regularizamos isso tudo aí com a oficialização dos donativos com o controle de todo o material todo esse material ele está auditável ele está encaminhado de forma correta e com a e com a responsabilidade agora do prefeito de Brumadinho ok isso daí com relação ao depósito formal eu estou falando mais na questão do informal daqueles que foram feitos por ativistas arredores enfim mas para resumir a pergunta sendo de uma forma mais clara até por conta do tempo aqui ficou assim para a defesa civil algum chamamento assim de que poderia ter algum indício de que a Vale teria intenção de fazer algum tipo de transtorno ali na região para poder realmente desestruturar a organização por parte dos pessoal que estava ali por fora nós não percebemos isso porque qualquer ato estranho qualquer ato estranho o ambiente já era muito complexo para a empresa o ambiente ordenar essas operações e as diversas demandas que a empresa teve já estava sendo uma atividade muito complexa para a própria empresa dar conta inclusive das reuniões diárias da quantidade de solicitações que os órgãos fizeram em relação a recursos então assim mas essa é a sua impressão não chegou ao nosso conhecimento eu também não acredito que isso fosse uma ação da empresa naquele momento podem ter acontecido em grupos específicos isolados que tiveram algum aporte de donativos mas não acredito que seja uma ação coordenada não chegou a nenhum fato desse sentido ao nosso conhecimento ok muito obrigado aproveito para deixar registrado aqui toda a admiração pelo trabalho feito pela força tarefa tanto bombeiros polícia civil polícia militar ministério público defensoria foram todos muito 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 elogiados Brasil afora e a gente pôde perceber a organização de vocês obrigado agradecendo a participação então da defesa civil na pessoa do major PM Marcos Afonso Pereira mais uma vez reforçando o convite para que estejam conosco ao longo dos nossos trabalhos agradecendo a presença da deputada Rosângela Reis que se faz presente aqui também conosco e agora eu passo a palavra ao Antônio Lopes Carvalho Filho defensor público coordenador do núcleo estratégico da defensoria pública de proteção a vulneráveis em situação de crise da defensoria pública de Minas Gerais representando Raquel Gomes de Souza da Costa Dias chefe de gabinete da defensoria pública de Minas Gerais muito obrigado pela presença eu passo a palavra também ao senhor por dez minutos bom dia a todos bom dia senhores deputados senhor presidente demais autoridades ouvintes nós da defensoria pública sentimos honrados em poder participar dessa iniciativa principalmente porque é uma resposta efetiva aos anseios da população a gente entende que que a população atingida por por esse cumprimento de barragem ela precisa sentir-se acolhida sentir-se respeitada sentir-se ouvida nesse momento uma ausência de resposta ou ausência de movimentação estatal somente pioraria esse cenário de desamparo por isso e eu como estive presente desde o primeiro dia em Brumadinho quero agradecer também aqui todo o esforço que em meu em meu sentimento é brilhante e incansável de todo mundo que participou para de alguma forma minorar esse sentimento de crise de desamparo a atuação de todas as instituições de maneira ordenada de maneira conjunta somente demonstra essa essa preocupação do poder público de responder a altura uma tragédia tão grande a gente da defensoria pensa também que nesse momento de resposta à população a gente passa necessariamente pela reparação dos danos que o rompimento causou é importante que tenhamos em consideração que não só uma resposta penal que é necessária é imprescindível e é primordial mas que também a reparação dos danos civis que a população teve seja a pauta do dia porque a pessoa somente vai se sentir atendida somente vai se sentir lembrada e posta como ponto focal de todo o estado quando o prejuízo que ela teve quando o dano que ela sofreu seja na medida do possível reparado compensado ou mitigado não é uma coisa que se possa esquecer nesse momento pós-tragédia a tragédia faz com que a gente tenha a obrigação de nos unir para dar a resposta sobre o evento de rompimento da barragem sobre a atuação pós-rompimento da barragem e para que eventos dessa magnitude dessa tão horrendos quanto esse não aconteçam mais então nesse momento a atuação estadual estatal na facilitação e na possibilitação de um cenário de reparação ao ver da defensoria é primordial porque a gente lida com as populações vulneráveis a gente lida a todo momento com o hipossuficiente e a gente percebe uma coisa que é muito claro para a gente que quem tem fome tem pressa em razão de tudo isso a gente entende que essa reparação ela deve ocorrer o mais rápido possível ainda mais porque o fator tempo ele não está com a gente com o tempo isso vai desmobilizando a poeira vai assentando e com isso tudo a a possibilidade de uma reparação efetiva justa e integral ela vai se esmaecendo então entendemos que que é necessária a união de todos os esforços para que seja possibilitado um cenário de reparação integral justa e na medida do possível célere dentro da magnitude desse dano mesmo porque a gente compreende que existem danos que ainda não foram verificados e existem danos que serão verificados no futuro então até numa questão de prestar conta a gente informa que participamos ativamente dessa força tarefa em conjunto com ministérios públicos e defensoria da união também para que empoderemos a população local para que de uma maneira coletiva as pessoas tenham a possibilidade de buscar reparação em nosso entender da defensoria isso é primordial nesse momento encerro aqui minha fala eu acho que eu não usei o tempo todo mas compreendo também a ocupação dos senhores e a necessidade de otimizar o máximo possível eu acho que essas eram as informações que eu precisava passar para os senhores agradeço o apoio que a todo momento foi dado à defensoria para que tivesse uma atuação presente contínua e robusta nesse cenário de tragédia muito obrigado a todos de coração essa reunião está suspensa por cinco minutos aguardando o deputado Gustavo Lagarde o que que é 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 estão reabertos o nosso trabalho o senhor deseja fazer alguma consideração ou o doutor só passar os dados atualizados do ml perfeitamente são ao todo 498 casos 80 corpos completos 418 418 418 418 corpos incompletos ou segmentos corpóreos número de casos solucionados 280 número de casos por solucionar 218 número de indivíduos identificados 210 número de casos baixados 49 número de casos não humanos 21 ok presidência agradeço o doutor arno e reforçamos aqui doutor arno a pedido de serenidade é aquilo que o presidente Gustavo Aladar já trouxe que para nós é fundamental os membros da CPI precisam ter acesso a esses documentos para que a gente possa fazer uma leitura e entender até aqui o que foi apurado quais são os documentos que foram juntados não sei se a polícia civil também dispõe dos laudos que a doutora Marta Larcher trouxe aqui como fala na comissão de segurança pública o estudo de impacto que a Vale tinha em relação a possibilidade de um rompimento qual seria o gasto que ela teria com as indenizações isso foi muito grave descobri que a gente que ela tinha isso e que ela tinha conhecimento inclusive do alto potencial de risco da barragem córdia do feijão que poderia romper a qualquer momento e isso fez com que a gente tivesse uma preocupação muito maior nesse sentido ou seja demonstra claramente que a empresa tinha conhecimento dessas informações então quanto mais rápido a polícia civil trouxer as informações para nós seria melhor que aí os deputados tem condições de debruçar em cima dessas informações e até mesmo numa sequência de novas audiências públicas poder fazer inquirição de outras pessoas que aqui comparecerão não convidados conforme os senhores estão mas na forma de convocados para ser inquiridos pelos membros da CPI agradeço o senhor pela contribuição a polícia civil se encontra à disposição eu gostaria também de informar da impossibilidade do não comparecimento do doutor Wagner Pinto da Silva porque ele está em uma dirigência em Uberlândia muito obrigado pedindo desculpas pela minha ausência pela rápida ausência estava atendendo a imprensa ali como alguns dos senhores também o fizeram agradecendo ao nosso defensor público Antônio Lopes de Carvalho em nome dele a Defensoria Pública também convidando-os a participar conosco desse esforço para que atinjamos um objetivo único de atender aos anseios da comunidade e agora eu agradeço a todos aos convidados pela presença todos tem certeza que estarão conosco em outras oportunidades e aí eu passo agora a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento neste caso hoje o recebimento de requerimentos Presidente Pina Lourda com a palavra o deputado só para título de contribuição Presidente Vossa Excelência poderia deixar caso os nossos convidados queiram porque tem compromisso com certeza tem compromisso por favor poder ficar à vontade nós vamos entrar em fase de votação de requerimentos e vossas senhorias ficariam mais tranquilos os demais a fazer que todos nós temos e a gente sabe que os senhores têm também apenas para o Presidente a contribuição Muito bem Muito obrigado Nossa Excelência tem mais experiência que eu na condição de trabalho dizendo Presidente de Comissão Deputado Por favor Tenente O deputado Sargento Rodrigues falou realmente eu tenho um outro compromisso na cidade administrativa Por favor Reunião de trabalho Por favor Queria agradecer a comissão pelos trabalhos desenrolados falar com os senhores que o que os senhores precisarem em relação às informações do Corpo de Bombeiros está sempre pronto agradecer a todos os órgãos que se fazem aqui presentes com certeza o sucesso dessa operação pelo menos na parte do que tange ao Corpo de Bombeiros ele advém do bom trabalho de todos os órgãos que aqui estão presentes e para as próximas reuniões sempre que chamados nós estaremos presentes então agradecer mais uma vez a comissão e tudo que os senhores precisarem do Corpo de Bombeiros nós estaremos à disposição Muito bem muito obrigado muito obrigado a todos pela presença aqueles que quiserem citam-se à vontade para se retirarem tá muito obrigado então como disse passa agora a fase de recebimento dos requerimentos primeiro requerimento como os requerimentos acho que todos eles são de concordância de todos os deputados eu falarei em nome de todos tá muito obrigado pela presença mais uma vez o primeiro requerimento que os bombeiros os deputados que ele subscreve na forma ambiental seja enviado ofício ao comandante do Corpo de Bombeiros Militar solicitando as seguintes providências que os bombeiros militares empenhados diretamente nas buscas e salvamento das vítimas do rompimento da barragemagem do Corre do Feijão em Brumadinho ocorrido em 25 de janeiro sejam submetidos a exames periódicos que sejam adotadas medidas preventivas que visem garantir a rigidez da saúde dos referidos militares em especial porque eles têm mantido contato diário com dejetos contaminados por metais pesados presentes na lama movimentada pelo rompimento da barragem que sejam gerados atestados de origem em favor dos referidos militares com o fito de assegurar efeitos legais nas suas respectivas carreiras e o devido amparo legal a cada um deles o próximo requerimento a ser recebido os deputados que se subscrevem requerem a vossa excelência nos sistemas regimentais seja encaminhado ao presidente da Vale SA o ofício requisitando cópia dos relatórios dos painéis de especialistas para gerenciamento de segurança e risco de estruturas geotécnicas promovidas pela empresa nos quais foi discutida a segurança da barragem B1 da mina córrego do feijão de propriedade da empresa outro requerimento também da comissão os deputados que se subscrevem nos termos do artigo 103 do regimento interno seja encaminhado ao superintendente da 4ª Regional da Polícia Rodoviária Federal em contagem em pedido de informações sobre o seguinte primeiro qual o fundamento legal prevendo a competência da Polícia Rodoviária Federal para abater animais fato ocorrido em 28 de janeiro de 2019 conforme noticiado pela imprensa e confirmado em nota emitida pela própria Polícia Rodoviária Federal segundo se há precedentes em Minas ou em outros estados da federação envolvendo a execução de animais por parte de agentes da Polícia Rodoviária Federal em outras circunstâncias ou em circunstâncias análogas a de Brumadinho terceiro se o comando da Polícia Rodoviária Federal tinha ciência ou tendo autorizou esse procedimento de abate quarto se na hipótese de não existir competência legal para esse procedimento a Polícia Rodoviária Federal tomou ou pretende tomar alguma medida para apuração do ocorrido quinto qual o nome do agente que abateu os animais sexto quais seriam conforme mencionado na referida nota os protocolos estabelecidos para esse tipo de situação sétimo quem determinou ou autorizou que o agente da Polícia Rodoviária Federal executasse os animais oitavo quais os critérios invocados para justificar em cada caso o procedimento executado pelo agente da Polícia Rodoviária Federal nono se antes de realizar os abates o agente da Polícia Rodoviária Federal questionou a legalidade da medida ou indagou sobre a possibilidade de resgatar e assim de tentar salvar os animais décimo quais os componentes e qual o chefe da equipe de veterinários que nos temos da nota emitida pela Polícia Rodoviária Federal faziam a análise e a triagem dos casos décimo primeiro qual e quais ou quais os veterinários que estavam presentes no momento do abate dos animais décimo segundo se há alguma imagem comprovando em cada caso a efetiva necessidade da execução dos animais décimo terceiro quantos animais foram abatidos e quais as espécies décimo quarto qual a arma utilizada para a execução dos animais décimo quinto se tal arma é de uso próprio da Polícia Rodoviária Federal décimo sexto quantos tiros ao todo foram disparados décimo sétimo se a Polícia Rodoviária Federal tinha controle das munições sobre as munições utilizadas outro requerimento também desta comissão os deputados que subscrevem os serviços ambientais que se oficia a presidência do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais e solicite e solicite cópia integral dos autos da ação proposta pelo deputado um dos deputados subscritores deputado Noraldino Júnior onde a meretíssima juíza da comarca de Brumadinho exarou decisão obrigando a companhia Vale a disponibilizar todos os meios e instrumentos necessários ao adequado e pronto resgate dos animais vítimas de rompimento da barragem dos deputados também que subscrevem a convocação do agente da Polícia Rodoviária Federal que no dia 28 de janeiro executou com tiros de fuzil três animais especificamente bovinos que estavam atolados na lama solicito que a superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Minas seja notificada desta convocação também senhor presidente seja encaminhada ao comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar em Belo Horizonte pedido de informações sobre se o comando da instituição autorizou ou solicitou à Polícia Rodoviária Federal que realizasse a execução de animais pelo rompimento da barragem se o comando da instituição se valeu de algum critério técnico legal que atestasse a real e efetiva necessidade que os animais fossem abatidos pela PRF ao invés de tentar realizar seu resgate se a Polícia Rodoviária Federal em algum momento consultou o Corpo de Bombeiros sobre a legalidade e razoabilidade ou plausibilidade da execução dos animais e porque meio essa possível consulta se teria realizado quarto se algum se alguém da instituição questionou a legalidade do procedimento de abate principalmente tendo em conta a diretriz normativa do Conselho Regional de Medicina Veterinária no sentido que é configurada de que configurada a impossibilidade de salvar o animal este somente pode ser sacrificado com a aplicação de injeção letal levada a cabo para o médico veterinário se nas circunstâncias concretas em que se encontrava cada animal a execução seria realmente uma medida razoável principalmente em se considerando que havia expressa ordem judicial determinando que a Vale disponibilizasse todos os equipamentos e todos os meios necessários ao adequado resgate dos animais atingidos pelo rompimento da barragem se em algum momento o corpo de bombeiros foi chamado para avaliar se era ou não possível chegar até o animal para tentar salvá-lo e não abatê-lo de quem partiu a decisão para que os animais fossem executados de tal forma outro requerimento outro requerimento recebido pela comissão seja encaminhado ao chefe do gabinete militar do governador do estado de minas gerais pedido de informações também sobre o mesmo caso informar qual critério legal utilizado para sustentar a real e efetiva necessidade que os animais fossem abatidos pela PRF em vez de resgatá-los se a PRF em algum momento consultou a defesa civil sobre a legalidade razoabilidade plausibilidade da execução dos animais e que por meio deu essa consulta se alguém da defesa civil em algum momento questionou a legalidade razoabilidade do procedimento de abates animais principalmente tendo em conta a diretriz normativa do conselho regional de medicina veterinária se nas circunstâncias concretas de cada animal a medida de execução seria a única solução cabível principalmente em se considerando que havia expressa ordem judicial determinando que a Vale disponibilizasse todos os equipamentos e todos os meios necessários ao pronto e adequado resgate dos animais decorrentes do rompimento da barragem se em algum momento a defesa civil foi chamada para avaliar se era ou não possível chegar até o animal para tentar salvá-lo ou para caso contrário sacrificá-lo com a intervenção do veterinário outros requerimentos recebidos pela comissão os deputados que subscrevem seja encaminhada a empresa vale pedido de providências com vistas a que sejam enviados a esta comissão os documentos abaixo listados exigíveis pela portaria DNPM 7038917 cópia do plano de ação de emergência de barragem e demineração de acordo com a portaria também 7038917 incluindo todos os anexos e revisões eu acredito que essa inclusive já tenha sido votada na reunião passada da mesma forma seja encaminhada a agência nacional de mineração pedido de providências com vistas a que sejam enviados a esta comissão os documentos abaixo listados exigíveis pela portaria DNPM 70389 cópia dos pareceres ou relatórios de fiscalização da ANM caso houverem caso elaborados desde 17 do 5 de 17 referentes ao plano de segurança de barragem ao plano de ação de emergência de barragem de mineração incluindo seus anexos e suas revisões outro requerimento sejam convocados a comparecerem em reunião desta comissão todos os integrantes da câmara técnica do conselho estadual de política ambiental COPAM responsáveis pela análise dos pedidos de licenciamento ambiental apresentados pela Vale outro requerimento recebido seja convidado para participar da audiência pública com os demais prefeitos dos municípios integrantes da bacia hidrográfica do rio para o pé o prefeito do município de Pará de Minas também outro requerimento aprovado os deputados aprovado não recebido que nos serviços ambientais seja encaminhado o pedido de informações ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas IGAM quanto a qualidade da água que abastece o município de Brumadinho e região notadamente quanto a presença de metais e ou substâncias nocivas que apresentem riscos à saúde humana e animal e também o último requerimento não penúltimo então se informe que ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais que se informe a esta comissão o número de militares empenhados na buscas e salvamentos das vítimas de roupa e emenda da barragem do Córrego de Feijão em Brumadinho ocorrido em 25 de janeiro de 19 que apresentaram alterações nos seus exames de saúde em decorrência da exposição prolongada de metais pesados presentes na lama que se deslocou em razão do referido rompimento também último requerimento recebido na reunião de hoje os deputados que seja encaminhado ofício ao secretário do Estado de Meio Ambiente requisitando do Estado de Minas Gerais requisitando cópia de todos os termos de ajustamento de conduta táxis eventualmente firmados com a Vale SA relativamente à Mina Córrego do Feijão bem como todas as recomendações encaminhadas à Vale SA relativamente ao mesmo empreendimento são os requerimentos recebidos na reunião de hoje presidente com a palavra o deputado sargento Rodrigues os deputados Inácio Franco fez aqui um questionamento o vossa excelência está apenas fazendo o recebimento dos requerimentos e que eles serão votados em data oportuna deputado Inácio levanta aqui um questionamento que na próxima reunião administrativa da comissão que a gente possa sentar e conversar sobre alguns requerimentos aqui aportados considerando que nós fizemos tratativas para que alguns requerimentos fossem aportados nas comissões temáticas e não para que a gente ajuste o foco dos trabalhos eu acho que os parlamentares precisam ter não só absoluta consciência mas também o foco e primar e ter o zelo a primazia pelo foco de o que nós estamos fazendo na comissão parlamentar de inquérito em relação a tragédia criminosa da Vale em Brumadinho sem perder o foco tem assuntos aqui que foram trazidos em requerimentos que poderiam ser tratados na comissão do meio ambiente e de outras comissões e eu continuo afirmando presidente nesse sentido vossa excelência tem razão nós precisamos desafogar os trabalhos algumas questões trabalhistas que podem ser tratadas na comissão permanente da comissão do trabalho e previdência e ação social porque nós temos aqui mais de 300 vítimas fatais nós temos aqui uma série de desdobramentos que requeram apuração séria responsável e nós teremos que dibruçar sobre inúmeros documentos que chegarão até a CPI cópia de inquéritos cópia de inquérito inclusive lá de Mariana porque algumas pessoas estão envolvidas também lá de Mariana e aqui de Brumadinho para a gente ter uma noção cópia do que foi apurado até agora pela Polícia Federal e Ministério Público Federal Polícia Civil e Ministério Público Estadual das apurações criminais referente à tragédia criminosa da Vale em Brumadinho então nós precisamos de bruxar em cima desse material então a gente percebe que alguns requerimentos estão sendo aportados estão desviando um pouco do foco então eu estou fazendo esse registro para que Vossa Excelência depois fique à vontade com os colegas parlamentares o deputado Inácio fora dos microfones fez aqui uma colocação e ele tem razão eu estou dando vazão aqui a essa preocupação que não é só minha que é de outros colegas parlamentares que bom que comungamos agora do mesmo do mesmo sentimento teremos a próxima reunião extraordinária eu já vou dizer que na próxima segunda-feira às 14h30 eu vou chamar como fiz hoje como temos feito um pouco antes uma reunião nossa interna para discutirmos esses assuntos então trazemos à comissão cumprida é um 15 para as duas eu mando pelo WhatsApp dos senhores e da senhora deputada cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares inclusive da deputada Rosângela Reis que fez presente convoca os membros para a próxima reunião extraordinária ser realizada na próxima segunda-feira dia 25 do 3 às 14h30 com a finalidade de ouvir o superintendente regional da Polícia Federal em Minas o chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais o coordenador de junto e superintendente de gestão de desastres da Defesa Civil do Estado de Minas Gerais o comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e o comandante da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais integrantes da Força Tarefa responsável pela investigação do rompimento da barragem do Corre do Feijão em Brumadinho ocorrido em 25 de janeiro determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos